Ah não, hoje é quinta-feira, é dia de fuxica. Boa noite, meninas. Êêêêê! Chegamos! Vai fazer som ali no chão. Anissi, se eu não fizer bagunça, não sou eu. Anissi, quer ficar séria. Todo mundo surdo, criatura. Papai Noel tá chegando antes do adulto. Boa noite, meninas. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de fuxicar. Hoje é dia de fazer a nossa bonequinha. Eu sei que tem muita gente aí já ansiosa, tá esperando a live. As meninas que já compraram os olhinhos da Mônica, né? Ó, hoje vai ser a famosa Moniquinha. Tá? Olha que coisinha linda. Tem o Sansão, porque Mônica sem Sansão não é Mônica. E para quinta-feira que vem, que a gente já gosta de adiantar os passos, a gente vai fazer... Eu vou mostrar de longe, porque esse aqui era meu, o único que sobrou. Então, ele tá meio entardidinho, assim, do ano passado, né? Mas, para a semana que vem, a gente vai fazer essa coisa linda aqui, tá? Que é o Papai Noel cozinheiro, o chefe, tá? Eu não vou mostrar muito perto, porque o chapéuzinho ainda tá encardido. No ano passado, porque eu guardei, ó. Gente, aqui tinha uma cereja, tá? Mas a cereja que era de biscuit caiu, tá? Mas semana que vem vai ter um bem lindo aqui para vocês verem, tá? Então, semana que vem, Papai Noel, o chefe. Isso aqui, para quem já quiser comprar a parte de baixo, é aqueles vazinhos que a gente compra para colocar plantinha, aquele simplesinho mesmo, que era vendido naqueles de R$ 1,99, lembra? Então, são esses vazinhos plásticos pretinhos. E é bem baratinho, tá? Feltro, aquela aqui é a barbinha, aqui é o cóton, tá? Ou uma malha que tenha elasticidade, que tenha elastano. A barbinha. E aqui eu fiz com o Microsoft, tá bom, gente? Mas depois eu deixo... Ah, ele tem... Eu vou botar um pouquinho mais pertinho, ó. Tem cílios postiços, tá? Para que ele tá de olhinho fechadinho. Então, vou dar um boa noite para todo mundo, tá? Eu acho que quem tá aqui já deve me conhecer. Então, mas para quem não me conhece, tá aqui a primeira vez. Meu nome é Eunice Andrade. Me conhecem por Missy. Tem a Nica, que é a loira, minha amiga. Lá vem ela. Boa noite, meus amores. E é só do sininho. Ela é a escandalosa. E... Pô, fez até esquecer o que eu ia dizer para as meninas. Ó, meninas, é o seguinte, ó. Vou dar boa noite para um grupo aqui que eu tentei anotar. Porque elas querem também que a gente dê boa noite, Nice. Não briga, tá? Ó, Simone, Wanda, Sibeli, Catie, Elita, Rosa, Eloísa, Maria, Denise, Janete, Elizabeth, Lílian, Maribel, Marilesia, Mara, Gina, Silvenete, Sueli Salles, Aparecida, Rose. Boa noite, gente. Um beijo. Carme também. Boa noite para as que estão aí, para as que estão entrando também. Então, assim, ó, a Mônica, ela é muito fácil de fazer, é fuxico, tá? O que tem um pouquinho mais diferente é, na realidade, o Sansão. Então, hoje a gente vai começar com os fuxicos da Mônica. Só tem gente aí para comer? Tem, 70 amigas. Ó, que bom. Então, já dá para começar e... Não consegui nem anotar os nomes de tanto que veio aqui, ó. Desculpa, meninas. Correu, correu, correu. O corpinho dela é um fuxico e é um fuxicão, tá, gente? Grandão. 34 centímetros o círculo, tá? Eu já vou encher, que daí a gente já vai deixar tudo preparado. Liga a colinha já antes que a gente esqueça, porque é nosso hábito deixar a cola para por último e a gente vai esquecendo. Nós vamos encher bem esse corpinho. Vamos deixar a nossa monequinha gordinha. Agora, hoje que tu pode ler o comentário, tu não tá lendo? Isso, eu tô anotando para dar boa noite, que elas reclamam. Ah, tá. Ó, a Sibélia, a Cláudia, a Elisandra, a Cristina, a Vera, a Eurídia, a Alice, a Andréia, ó, Magnólia, Margarete, a América, olha o Rubinho, Sandra. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, Virgínia. E a Anis tá enchendo ali o grande fuxicão. Gente, vai bastante enchimento, tá? Coloquei. A Aparecida Tôme disse que as quintas dele agora não tem programação certa. Como é que era aquele programa que passava? Ô, a Nair tá brilhando pra te falar mais alto nisso. Como é que era aquele programa, gente, que... Ah, desculpa, que é escandalosa, que é só a Nica. Mas ela que botou o macaquinho no começo da live, não fui eu. Eu só toquei aqui, né, ó. É. Mas, gente, aquele macaquinho é bonitinho, né? É porque eu adoro aquele macaquinho, porque toda quinta-feira eu coloco ele pra me lembrar que hoje é quinta, não é sexta-feira ainda. Porque sexta-feira é o melhor dia da semana, né? Porque no sábado ninguém trabalha. Ai, ai. A Vânia também, a Cláudia. Boa noite, meninas. Aí eu me lembrei... Estão mandando beijo nesse pratinho. Beijo. Se a nossa live é na quinta, vamos colocar o macaquinho, porque hoje é quinta e quinta é dia de fuxicar. Deu, meninas. Ó, a Olivia, nossa amigona lá. Boa noite. Foi a Olivia que fez aquele... Aquela guirlanda nisso que tu mostrou pra mim? Não lembro, minha amiga. Ai, meninas, olha... Foi a Olivia. Queria agradecer as meninas que estão participando do grupo As Fuxiqueiras. E graças a Deus, assim, uma semana, uma semana, gente. Nós já estamos com 900 membros no nosso grupo. Uh! Sininho, sininho. Muito obrigado, tá? Trouxe a sininho na praia. Quem não estiver ainda no grupo, tá? Passa lá, porque o grupo tá muito bonito. As meninas estão interagindo. Estão postando coisas lá, tá? Estão postando do casaco da Nisse. Ah, pois é. Estão elogiando teu casaco, Nisse. Olha isso. Você tá muito linda. Mas, gente, aqui no sul, tá? Eu não sei se é só eu, mas eu tô com frio. Mas tá um frio aqui no sul. Ô, Nisse, o que é chuliar, Nisse? Chuliar, gente, quando a gente pega aqui, ó, tem o franzido que ele faz esse movimento aqui com a agulha. Tá dando pra ver? Olha meu dedo ali, Nica. Tô vendo teu dedo. Ele faz esse movimento aqui com a agulha. E o chuliar, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó, esse aqui seria o franzido, ó. Isso. Tá, ó. Que vocês passam a agulha assim, ó. Isso é franzir. O chuliar é quando você pega na pontinha, que é do fuchico mesmo, ó. Ó. E vai enrolando. Ó. Vai cruzando. Pega por trás e volta pra frente. Pega por trás e volta pra frente. Aí vai fazendo assim, ó. Isso é chuliar, tá? Franzir. É esse movimento. Entrar e sair. Entrar e sair. E chuliar é ir por trás e sair pela frente. Ir por trás e sair pela frente. Ok? É o que a gente tá fazendo no fuchico daí, meus amores. E nesse tecido aqui mesmo tem que ser o chuliado, tá? Esse casaco da Anice é lindo mesmo, né, meninas? Adorei também. Ah, estão perguntando já sobre os olhinhos. Mas daí na hora que a Anice for colocar o olhinho ali, a gente explica isso aí direitinho, tá, meninas? Fuchico 1 pronto. O pezinho. Ó, fuchicão. Isso aqui vai ser o corpo, né, Anice? O corpo. O pezinho, ó. É um círculo de 14 centímetros do mesmo tecido. Gente, aqui, muitas meninas me chamaram em box pra saber o nome do tecido. Eu usei aqui o Melton, tá? Você pode usar aquele Microsoft, tá? Tem gente que vai, que não acha, pode ser o atualhado. Pode ser até uma flanelinha cor de rosa, gente, tá? Só que vocês tem que fazer um fuchico maior porque não tem tanta elasticidade. A flanela, né? Não tem elasticidade. Então, pra vocês poderem fazer. O ideal seria fazer um tecido, assim, suave, molinho, né? Roxana tá lá na Argentina, te dando boa noite. Boa noite, minha amiga. Que ama nos ver. Eu ia me meter a falar castelhano aqui, mas pode sair um enrolê e show aqui, eu vou ficar quieta. Ó, Denise, você vai lá na oficina buscar o fio. Tem mais meninas que vão também lá buscar. Podem ir de manhã, que de manhã eu tô lá pra poder ajudar vocês a pegar, tá bom? Mas também, se não der, me liga, me chama ali que eu também ajudo à tarde. É que à tarde eu fico canice, né, meninas? Mas, olha, tô pensando em me divorciar. Ela tá tão brigona, gente. Mas também tu tá tão avoada, Anika. Eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer uma campanha pra achar outra companheira de artesanato. É mesmo, então eu vou fazer uma campanha. Um divórcio. Quem quer a Anice... E quem quer a Anika? Mas não pode levar as duas, pode levar só uma. Só uma pra cada casa. A Anice brigou. A Anika faz bolo, eu já não faço. Ah, eu fiz um bolo agora à tarde. É, quem levar a Anika tá no lucro. A Anice faz molde. É. Cada um no seu dom, né? Eu costuro. A Anika já não faz. É. Ó, a Terezinha tá dando boa noite lá do Curitiba, Anice. Boa noite, linda. Curitiba, já morei aí perto. Eu morei em São José dos Pinhais. A Mari Lésia diz que já comprou os olhinhos, que bom. Mas depois a Anice vai mostrar ali, de repente, uma alternativa, tá? A Monicartes, ela entrega bem direitinho, dentro do prazo, tá? Eu compro os olhinhos com eles faz tempo. Que inveja. Nunca atrasado. Que inveja do quê, nega? Tem um aqui dizendo que tá lá na cidade dela, tá 36 grãos. Poxa, que maravilha. Tá frio. Ai, olha amiga, eu já tava querendo que esquentasse um pouquinho, né? Não precisava chegar a 36, mas um pouquinho já tava de bom tamanho. Porque aqui até meus cachorrinhos tão de roupa tadinhos. Ó, Cristiane, Rejane, Grimaneza, Lopes, todas estão assistindo. A Yolanda disse que não é pra você se separar. É, mas a Anice anda muito brigona. Mas eu já falei o motivo, tu anda muito avoada. Ela vai contar pra vocês qual é o Tec Sanção. Não, só conta na hora, Anice. Agora não pode. Não. Tem que aguçar a curiosidade. Não, eu vou contar tudo. A Zenei te disse que trago as duas. É porque o que que acontece? Quando a gente vai fazer live, a Anica fica apavorada. Quinta-feira, a Anica me enlouquece e me enlouquece. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Claro, eu quero deixar tudo pronto. Aí eu disse, ah, então costura o Sansão. Gente, ela costurou, desvirou, já tava enchendo. Eu disse, Anica, eu tenho que explicar pras meninas como é que é, como é que tu vai fazer tudo. Isso, mas tu disse que era pra cortar, eu já enchi, né? Ah, vamos fazer. Aí tu pede pra arriscar e procurar, ela vai embora. Quem não quer uma pessoa que faz tudo assim, ó, não precisa nem mandar? Ora. Eu vou pedir pra ela fazer uma faxina na minha casa, né? Pra ver se ela limpa. A faxina não. Tô de mal. Tô me separando. Faxina, então, divórcio é amanhã. Cruz! Aí se eu disser ali pro banheiro, quando eu chegar lá, ela limpou até o forno, né? Com certeza. Meninas, mas assim, ó, o Sansão é muito gostoso de costurar. Aí eu fui costurando e eu disse, não sei se pode cortar. Quando eu vi aquele cortadinho assim, eu disse, ah, eu vou desvirar. Aí quando eu desvirei, eu vou encher, né? Pra ver como é que fica. Porque a gente queria fazer ele mais gordinho, deu muito curiosa, né? Vamos ver se ele vai ficar mais bonito que gordinho. Já doida pra costurar ele todo. Se ela não me freia, vocês não tinham nem visto nem as pernas. Só ele pôr prontinho. Ah, eu tinha costurado e feito tudo. Nunca pra ver pronto. Que nem vocês, assim. A minha agitação é igual. Ó, os dois pezinhos, tá? Dela bem redondinho. Bem cheinho. Tá? Vamos fazer as mãozinhas. A mãozinha é um círculo de oito centímetros. Ó, agora chegou as Marias. Maria do Carmo, Maria Lúcia, sejam bem-vindas. Eu tenho a Maria da Paz aí que faz... Eu não vejo novela, gente. Sinceramente, eu não vejo novela. E agora, então, que deu um negócio aqui de queda, queimou televisão, tudo, micro-ondas. Sobrecarga. É, queimou a máquina de lavadela, olha. Queimou o ar-condicionado aqui da televisão. Gente, foi o maior prejuízo aqui. Diz que roupa suja se lava em casa. Eu lavo na casa da Anissa. Ela teve que vir lavar roupa aqui em casa, porque ficou sem máquina? Lavei roupa suja aqui. Hoje ela brigou. Eu não briguei porque tu lavou a roupa? Não, tu brigou porque eu virei o bonequinho. Ah, tá. Ó, meninas, ó. Isso ali que a Anissa tá fazendo é bem fácil, ó. Não tem segredo, não. Ó, depois teve uma colega nossa que me ligou. Eu já conversei com a Anissa. Depois, no finalzinho da live, ela vai mostrar aquela palinha do Papai Noel, tá? E vai explicar direitinho, porque teve... Eu acho que não ficou a palinha lá no molde, mas a gente no finalzinho mostra, tá? Eu devo ter esquecido de colocar porque eu vim. Ó, gente, briga com ela também, porque ela me corrige. Eu vou corrigir. Tá vendo? Tá vendo como ela me tata? A Cida Caldeira também tá aí. Olha! Um amigo também, Valdir. Seja bem-vindo, Valdir. Rubinho também tá com a gente, ó. Alejandra, né? Fátima. Mônica. Olha quanta amiga. Eu ia tocar o sininho quando tivesse 100 companheiras, mas agora tá em 170 e eu esqueci. Desculpa. Eu vou tocar de pôr. Eu não vi. A Anissa foi escutada. Ou eu me adianto muito, ou eu acabo me atrasando. Ó, esqueci. Gente, enchi a mãozinha. Tá dando aqui pra ver? Tá, tá. É porque eu não... Gente, eu não sei onde é que eu fico, tá? O que que a gente faz? Eu pego o meu agulheiro lindo que eu vou ensinar pra vocês, tá? Como é nojento? E eu vou marcar... Se acha. Eu vou marcar... Eu vou criar dois pontinhos imaginários aqui, mais ou menos, no meio, tá? Ó. E eu vou marcar. Daqui vai ser os meus dedinhos. É só dois, tá? Não precisa fazer aquela montoeira de dedo, porque a Mônica não tem... Na realidade, não tem nem dedinho. Se quiser, pode deixar sem dedinho. Então, bem ali, ó, eu vou colocar dois alfinetinhos, tá? Ó. Mais ou menos um dedinho e meio, aqui, e mais ou menos um dedinho de distância entre os dois. Tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Com a agulha... Eu venho lá de baixo e subo em qualquer um desses furinhos, desse alfinetinho ali. Escolhe um. É. Subo e eu vou descer. Porque eu gosto de fazer assim, tá? Não desço pelo mesmo furinho que eu entrei. Desço bem do ladinho. Não é pra deixar um espaço, é bem do ladinho. Ó. Dou uma puxadinha, ele marca. Tá? Seguro. Subo novamente pelo mesmo buraquinho ali, tá? Agora, com a linha por fora, eu vou vir por aqui, ó, pra marcar o dedinho, tá? Gente, tem que ser essa linha de nylon. Porque a linha comum pode arrebetar, tá? Eu acho que a linha 10 não dá, né? Se for a linha comum, ela vai arrebentar, porque tem que ter bastante tensão. Então, em últimos casos, quem não achar essa linha de nylon, pode fazer com a linha de pipa, tá? Só não vai dar essa atenção toda, porque até a linha de pipa arrebenta. Será que aquela linha chilena que eles usam na pipa é mais forte que a deles? Ah, é, Guri. Aquilo lá tem coisa que corta. Ah, tem cerol. Tem cerol, aquilo. Porque todo mundo diz que é tão forte, tão forte, né? Aquilo lá já tá até proibido que a linha... Olha, se eu pegar uma criança com a pipa aí, eu vou descobrir o que tem na linha. Depois eu conto pra vocês. Ó, pronto. Já marquei esse, tô lá embaixo de novo. Eu volto no segundo... No segundo... Ai, como é que é o nome disso? Alfinete. A Diane Carla tá com a gente. Oi, Di. Tudo bom? A Mari Vanilda. Ó, saio no ladinho. Espeto dele. Bem feito. Vou pra baixo. Meninas, eu vou contar pra vocês o que ela aprontou. Vou pra... Deixa eu primeiro falar baixinho que eu quero saber se você pode falar. Não, eu vou falar bem alto. Ó, vou pra cima e dou uma puxadinha pra franzer, tá? Você sabia que ela perdeu as medidas tudo dessa boneca ter... Fazer tudo de novo, hoje tarde, o ritmo é acabar? Por fora e marco. Ó, venho por fora, vou por baixo e subo pra ela não contar o que eu fiz. Márcia, se tu tiver aí no grupo, ó, lembra aquele toque que tu deu pra ensinar? Sempre que tu for fazer alguma coisa, anota no caderninho. Ai, mas olha, o caderninho morreu. O caderninho morreu aí. Como fazer hoje? Cadê as medidas? Eu sempre fiz tudo de novo. Eu disse, sei lá. E começamos a procurar. Gente, foi dando um suador em mim. Eu disse, meu Deus, onde é que eu enfiei essas medidas? Onde é que eu enfiei as medidas da boneca? E não achei. Não achei. Tive que medir tudo de novo. É que ela fez a boneca pra se vingar de mim, porque eu tava na praia no final de semana. Ai, só de raiva, São Longuinho escondeu. Pior que ela terceirizou os pulinhos tudo pra mim, gente. Pulei tanto, pulei tanto. Parecia uma pipoca. São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar, Nica, dá três pulinhos, eu falo. Terceiriza, gente. É que eu não posso pular, tá, gente? Pode sim. Não posso, não. Pode sim. Ó. Primeira mãozinha tá pronta. Agora a gente vai pra segunda. Ó, silêncio. Ó, silêncio. Até as meninas tão quietinhas aqui, ó. Ah, hoje tá todo mundo quietinho. Neuza, Judete, sejam bem-vindas. Depois do macaquinho falando que hoje ainda é quinta. E eu tocando o sininho pra ensurdecer todo mundo. Sou ótima. Vocês querem ver no Natal. Esse sininho aí chegou até cair a baguinha do meio. É que esse sininho aí, gente, é o sininho meu e da Nica aqui do ateliê. Então a gente tá ali, trabalha, trabalha. Daqui a pouco, quando uma quer ir lá tomar um cafezinho, relaxar, pega o sininho e toca. Aí a outra tem que sair junto porque é hora do recreio. É igual escola. Aí, Nica, o que você fez? Eu não fiz. Ai, eu não fiz. Ai, que fofo. Olha aí, ó. Olha que lindo. Estourou. Foi ela, menina. Tá vendo? Ó, tem que me separar. Divórcio é inevitável. Ai, tá vendo que ela me trata. Você tem que fazer coisa errada. A Maria da Graça tá dizendo que o programa de vocês ajuda muito ela, porque ela tá passando por um problema e ela tá muito feliz. Ai, que bom. Beijo. E é isso aí. Vamos espalhar felicidade, gente. Porque tristeza a gente já tem bastante, né? A cabeça é um círculo de 20 centímetros. Eu acho que é isso, tá, gente? Eu vou fazer agora e vamos ver se dá certo. Se precisar diminuir, a gente diminui um pouquinho ali, tá? Porque eu medi com uma fita métrica, tá? Mas acho que 20 centímetros dá. Porque a medida original, a Nica se perdeu. Mas, meninas, assim, ó. O artesanato é como a gente já falou em outras lives. Ele é uma terapia pra gente. Então, quando a gente tá com uma dificuldade, mas a gente tá junto criando uma coisa diferente, ajuda realmente. Então, o artesanato é uma terapia muito importante pra quem tá passando por alguma situação difícil, por um momento de perda ou de doença, né? Então, é muito bom. E assim, ó. A live nossa, o nosso objetivo também é esse. Tá interagindo com vocês, né? E podendo ajudar cada vez mais, mais e mais mulheres e amigos e amigas do grupo, pra que a gente realmente possa ser mais feliz. Cada dia mais feliz. Quem toca mais esse sininho, adivinha? Vamos ver se vocês adivinham. Quem mais toca o sininho? Recreio. Pra pedir recreio. Anice ou Anica? Se for Anice, dá um joinha no azul. Se for Anica, clica no coraçãozinho vermelho. Ó, tá? Vamos ver o que que dá mais aí. Se é azul ou vermelho. Eu sou azul, Anica é vermelho. Quem toca mais o sininho aqui? Olha, a Raide também tá aí com a gente. A Cíntia, sejam bem-vindas. A Tânia. Charlish. Juracy, sejam todas bem-vindas, gente. Dica. Acho que ficou grande. Ficou maior. Fecha mais. Não é então 20. Então, nós vamos ter que diminuir a cabeça aqui, gente. Sério? Uhum. Mas se tu colocar aqui... Anica tá ganhando. Faz a mãozinha que eu vou chulear de novo e diminuir. É daqui que eu já corto aqui o tanto mais ou menos que eu acho que tem que ser. Então, não vai ser 20. Vai ser o quê? 18? Dá é muito. Quem mandou perder as medidas, viu? Falei pra ti. Menina, sabe o que que ela apronta? Quando eu vou pra praia no final de semana, ela fica em casa. E aí ela inventa sempre alguma coisa. Pra eu morrer de raiva lá. Ela tira a foto e ainda bota, sabe? Pra eu ver. Ai, eu quero morrer, né? Ai, se eu pudesse me transportar de volta. Mas não consigo. Ai, quando eu chego, meu Deus. Eu nem tiro as coisas direito dentro do carro e já vim correndo, né? O Nica. Eu quero ver. Tu tá dominando, Nica? Tô tocando sininho. Nossa, a Nica tá disparada. Tá bombando. Aí, Nica. Então, agora, pra matar a curiosidade, eu vou contar. Quem mais toca sininho? Quem mais toca sininho sou eu. Por quê? Porque eu fumo. Então, de vez em quando eu tenho que tocar o sininho pra mim ir lá fumar um cigarro. Infelizmente, eu tenho esse vício, né? Que eu preciso largar. E tomar um cafezinho. Que eu adoro nesse café feito no leite. Eu esquento o leite e faço o meu nesse café. Então, eu toco bem mais o sininho que a Nica. Deixa eu ver, Nica. Acho que assim já dá. E sabe por que eu não toco sininho? Porque eu sou meio assim, trator, sabe? Nos anos que eu dei aula, todo mundo me aprendeu de trator. Quando eu tenho uma coisa pra fazer, assim... A minha vontade, meninas, é terminar. Então, enquanto eu não vejo pronto, eu não paro. E aí, eu me ataco, né? Aqui na máquina. Ainda bem que essa máquina aqui, gente, é tudo de bom. 16, tá? 16? 16, puxa. E aí, tá no áudio aí. E aí? Uhum. Puxa, legal. Nós temos amiga lá onde era mesmo que a Fáca. Nós tinha falado aquela coisa lá dos cangurus lá. Austrália? Austrália. Não, hoje nós estamos só com aquela menina da gente, né, Roxana. Não sabe se a outra tá aí. Pode tá e não falou comigo. Ela pode tá de mal comigo. Ela pode tá aí não ter falado contigo. Como é que foi essa dica? Tem dia que a Anice nem quer falar comigo também. Ai, gente, olha. Não, gente, mas é que assim, ó. Como eu crio os moldes aqui, às vezes eu tô concentrada fazendo as coisas. E a Anica vem louca. Aí a Anica, ela é meia... Nesse, pode ser esse. Mas quando eu tô concentrada nas medidas ou fazendo, eu tenho o costume, o hábito de fazer, uhum, uhum. Então, por isso que o meu filho, quando ele quer alguma coisa, geralmente ele me procura quando eu tô ocupada. Porque eles, ou mãe, ou eu, né? E ao alto, mas fala, uhum. Aí depois, Pedro, o que que eu fiz assim? Ele disse, é, mas a mãe disse que podia. Aí o tio disse que podia. Ele disse, é, a mãe fez, uhum. Eu também faço igual o Pedrinho, gente. Aí ela fala comigo, eu falo, uhum. Mas eu fiz a malha. Mas tu disse assim, aham, aham. Tá, enquanto isso, agora eu encho a mão, que ela já arrumou. Nica, manda beijo pra Minas. Ai, Minas. Boa noite, beijo. Beijo, Minas. Poxa, tem um grupo legal de Minas. Eu acho que eu e a Anice vamos pra aí. Vamos pra Minas, né? Ai, meu Deus. Tem gente de Minas Gerais? Tem. Tem que agradecer, assim, meninas, pelo carinho de vocês do Brasil inteiro, né? Porque tem todos os caras. Mas nós é mineiro, terra do queijo. Pão de queijo. Gente, eu adoro. Uma coisa assim que eu adoro e que aqui em casa sempre... Sempre quando a gente faz feijão, eu gosto de fazer aquele tutuzinho de feijão, né? Virado de feijão, não sei como é que vocês conhecem aí. Eu conheço por tutu de feijão. Aí eu pico a couve bem fininha, refogo a couve, frito um ovinho, frito um pedacinho de bacon, um pedacinho de linguiça. Sabia que ela ia falar da linguiça, tava só esperando. Gente, eu amo aquela linguiça sequinha. Eu não sei o nome daquilo. Eu não, olha, nunca vi gostar tanto de comer linguiça como a Anice. Meu Deus do céu. Se eu não fiz ela rir, não sou eu. Quem não gosta, não? Ai, meu Deus. Ela já lembrou do bacon. Se eu não fiz ela chorar de rir, não sou eu. Meu Deus, ela tem que atrapalhar a minha cor. Meninas, o melhor não é rir? Ai, a Anice quer falar sério. Com esse casaco aqui, você agora deu calor. Vai suar, não pode tirar o casaco porque tá bonito. A Aparecida Almeida disse que pode ir pra casa dela, morre de fora. Olha que linda, essa eu conheço. Ai, ai. Chorei de tanto rir. Eu adoro essa comida mineira. Tem uma comida que eu gosto, é comida mineira, gente. Não fala mais, Anice. Adoro viradinho de feijão. Com couvezinha. Ô, meu Deus do céu. Como é que desmanchou essa lozinha? Já vou dar mais nó aqui. Meninas, qualquer dúvida, vocês podem ir colocando aqui que eu passo pra Anice, tá? A única coisa foi do olhinho, mas o olhinho, a Anice explica. Não, por enquanto é, por enquanto tá... A Cibela diz que adora vocês que não tem tristeza. Não, nem pode, né? Por enquanto tá... Como é que é? Ai, ai. Meninas, assim, ó, na sexta, quando a Anice me ligou à noite, que tinha toda essa sobrecarga aqui, eu disse, meu Deus, o que não queimou tudo? Ai, depois eu fiquei pensando. Não, eu voltar pra casa, reclamar, não vai resolver. Então, vou ficar e deixo a coisa, porque tem coisas na vida que a gente tem que mais encarar depois. Aí, lá na segunda-feira, eu levei um chá de banco pra fazer as reclamações de tudo que queimou, mas faz parte. Ah, minhas lâmpadas aqui, só escutavam os estouros. Estourou tudo as minhas lâmpadas. Ai, ai. E foi estourando tudo, né? Agora é esperar a indenização. Ó, meus amores, um toque pra vocês, que a minha máquina de lavar queimou. O moço que veio olhar, queimou a placa, disse que quando a gente termina de lavar a roupa, o certo é tirar a máquina da tomada, o fio da tomada. Por quê? Porque se aconteceu o que aconteceu ali em casa, a minha máquina queimou porque tava na tomada, mesmo não estando ligada. Então, queimou a placa, tá? Ele veio agora, antes um pouquinho da live. Então, meninas, um toquezinho, né? Não deixe de tirar. Eu sei que eu também, o moço um dia veio aqui em casa, falou isso e eu acabei relaxando e não fazendo. Mas não deixem de tirar a tomadinha, tá? Não deixe o fio ligadinho, não, porque daí prejudica vocês. Mas também se vocês tiverem a nisse de vizinha, vocês pegam a trouxa, o homo, o amaciante, bate palminha ali e diz assim, nisse, roupa suja, se lava na tua casa. Vamos lavar roupa aqui, deu. Nada que a vizinha não resolva. Não, tranquilo. Ainda bem que não queimou a minha, né? Porque os anjos, meus irmãos, nós dois sem máquina. Ai, meu Deus. Eu com máquina já sou uma desgraceira pra lavar roupa. Eu sem máquina, Deus o livre, né? Se eles levassem 90 dias pra me endemizar, eu ia na lojinha de 10 reais que tem aqui, eu comprando roupa, 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 roupa. Também como se fosse lavar, queimava, né? De tanto que o motor não ia aguentar. A Sandra, a Andreia, boa noite. Eliana, Jussara, Neia. Boa noite pras meninas que estão chegando agora. Hoje é quinta-feira, dia de fuxicá. Ó, a Anis tá fazendo agora a cabecinha, tá? Nós estamos pedindo pra mostrar o que vocês estão fazendo. A Mônica. A Mônica. Nós estamos fazendo ela, tá? Ó. O Sansan. Será que o Pedro compartilhou lá no grupo das fuxiqueiras? Não sei. Pra elas. Dá uma olhadinha ali pra mim, Su. Zenaide, seja bem-vinda também. Eu não sei se o... Porque às vezes as meninas podem querer entrar por lá. Eu não sei se ele compartilhou já. Deu. Gente, é 16 mesmo, tá? 16? 16. Agora, o que que eu vou fazer? Tenho certeza. Eu vou... É... É 16, amiga. É 16. Mas, Anis, se tu botar aqui, olha ali em cima. Não, mas é que esse aqui ficou muito grande. Esse aqui dá de diminuir um pouquinho. Não, eu faria a cabeça maior. É que eu sou grande, né? Eu gosto de coisa grande. Mas ela tá quase do tamanho dela. Ah, sim. Sim. Nika, manda beijo pra Santos. Ai, Santos, beija. Toma de Santos. Esse aqui ficou maior do que esse aqui. Ficou. É porque eu vou ter que diminuir nas medidas. 32. É, eu vou ter que diminuir ali nas medidas pra vocês. Não, mas eu já vou diminuindo. Não, não risca aqui, que depois eu tenho outro. Não, pode riscar, eu tenho outro ali. Não, não risca esse. Anota ali. Ó, decide, Anis. Meu Deus. A cabeça é 16. A Anis disse que lavar a roupa na casa da vizinha é bom porque a conta tá alta. Verdade. É, bem. O corpo, nós colocamos 32, né, Anis? Pode ser 30, Anis? Oi. 34? 34. Então, nós podemos botar 32. Ou até 30. É. Porque tu baixou 4 na cabeça, né? Uhum. Então, pode baixar 4 na cabeça. É, 30. Vai ficar do tamanho do nosso. Meninas, e nós estamos assim, ó, construindo a turma da Mônica. Mas aí, é não em bebê, boneca mesmo. É que agora eu tenho que ir lá na loja ver o tecido da bermuda do Cascão, pra ficar bem bonitinho e bem parecido, né? Porque esse xadrezinho não é tão fácil. A gente achou em flanela, mas eu achei a flanela muito mole, né, Anis? Eu achei que não ia ficar legal. Daí, eu tenho que procurar em outras lojas. Karen, seja bem-vinda, Zenayde. Gente, 210 amigas com a gente. E aí, eu tenho que ir lá na loja ver o tecido da bermuda do Cascão, pra ficar bem-vinda. Beijo! A nossa alegria não é contar quantas estão conosco, é saber que vocês estão conosco. Todas, né, gente? O que importa é isso. Cada uma é especial, tá, gente? E assim, ó, muito lindas bonequinhas que vocês estão fazendo, postando lá. Uma coisa que eu queria dizer pra vocês, lá no Grupo As Fuxiqueiras, a gente travou um pouquinho as publicações, né? Porque, assim, ó, muita gente diz assim, ó, obrigado por me aceitar, né? Mandando recado pra gente. E eu tenho lido todos esses recados, tá? Só que eu não posso publicar, liberar a publicação de todos, por quê? Senão vai sobrecarregar o grupo. E muitas meninas não estão conseguindo encontrar mais as lives, né? Pelo tanto de publicações que tá tendo. Então, agora eu tô liberando só as publicações de trabalhinho de vocês, tá? Então, assim, boa noite, obrigado por me aceitar. A gente tá travando, que é pra não sobrecarregar o grupo, tá? Pra ser um grupo mais de trabalhinhos. Mas, entre si, claro, vocês conversem, vocês curtam os trabalhinhos uma da outra, troquem ideias lá, até porque eu não tenho, nem eu, nem a Nica, a gente não tem muito tempo pra ficar entrando lá e ficar comentando, tá? Mas a gente olha, sim. Ai, mas, Nisse, elas estão de parabéns. Cada trabalho bonito. Teve uma menina que fez o Papai Noel e a Mamãe Noel de CD. Ela pegou um CD menorzinho, fez a Mamãe Noel e o Papai Noel. Ficou lindo, lindo. E colocou uma guirlanda de crochê. Gente, aquilo ficou muito lindo. Depois, lá no grupo das fuchiqueiras, quem estiver lá, dá uma olhadinha, olha, realmente. Olha, ficou de parar pra ver mesmo. Lindo, 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 lindo. E outros trabalhinhos que tem lá, gente, muito lindos, assim, dá até gosto da gente olhar. A criatividade, né? Porque de uma ideia, vem outro e vem outro e vem outro. Isso é muito bacana. Goiânia tá pedindo beijo. Beijo, Goiânia. Beijo, Goiânia. Tem uma música que eu canto com Goiânia, não tem? Ai, tem uma sertaneja, né? É. Não lembro agora. Quem canta, seus males, espanta nisso. Olha que eu me divorcio de ti. Ah, se eu te pego. Não canta que tu só serve só pra... Depois das linguiças, ela vai me matar amanhã. Mas tudo bem. Amanhã não, querida. Quando ela fritar a linguiça aqui, gurias, um conto pra vocês. Teu marido vai ficar de uva hoje. Ai, meu Deus. Não vou esperar pra amanhã. Ela vai me pegar. Milene, boa noite. Verônica, Viviane também tá assistindo. Prazer estar com vocês, meninas. Ai, a Deca disse que a bruxinha que ela fez, ela já vendeu. Ai, eu vou mostrar a live que a Nisse fez da bruxa. Foi só postar e vender. Puxa, que legal. Ó, a Nisse fez uma live no grupo, não foi? Não, no YouTube, né, Nisse? Não, no grupo. No grupo, ó. Dessa bruxinha aqui. Eu só de raiva, loira, né? Olha o que eu fiz. Ah, essa fui eu. Olha a diferença. Vocês vão, ó. Os olhão, olha ali os olhão da minha, ó. A minha tá mais redonda, a carinha, ó. O olho tá maior. Mas não importa, gente. O que importa é cada um ter a coragem de fazer. Normalmente, eu tô costurando. E no dia que a Nisse fez essa laranja, eu disse, não, eu também vou fazer uma. Fiz um cabelo muito do doido, né? Olha só como ficou a minha bruxinha. Então, assim, ó. Tem que ter coragem mesmo de fazer, né? E essas bruxinhas vendem pra caramba, tá? Ai, não marquei a coisa do círculo aqui pra mim, meu Deus. Ó, a Nica fica conversando e esqueci. A culpa é minha. Mas tu mostrou o chaveirinho penduradinho? Assim. Ó, é um chaveirinho, tá, gente? Quem quiser, tem o videozinho dela ensinando ela lá no Grupo As Fuxiqueiras. A rosa fui eu e a laranja foi a Nisse, ó. Então, assim, não é difícil de fazer, sabe? Mas tá ali, círculo de trás é 10. Porque assim, gente, aqui atrás, ó, eu tô costurando um outro círculo de 10 centímetros, tá? Porque depois eu vou encher pra cabeça dela ficar redondinha atrás, pra não ficar chatada, tá? Porque se não, olha só, ela fica com uma cabeça chatada. Redondinha de frente, mas de lado, não. Isso, se vocês olharem essa aqui, ela é redondinha de frente, mas ela é redondinha de trás, tá? Ó, ela ficou bem redondinha. Então, é isso que eu quero na minha boneca, tá? Eu disse pra Nica deixar um pouquinho de coisa aqui pra mim ir costurando, porque daí, enquanto eu tô costurando, ela consegue conversar um pouquinho com vocês e se desestressar, né? Ai, gente, depois a estressada sou eu. A Cristiana tá dizendo que a bruxinha que ela fez, ela ficou encantada e tá agradecendo. Que legal. É, aquela ali, chaveirinho também, nós já temos encomenda dela. Vende muito bem. Porque ela é rapidinho, né? E a ideia da bruxinha foram vocês que deram, né, Nice? Porque na semana passada, alguém colocou assim, a bruxa tá solta, né? Aí a Nice já imaginou uma bruxa voando, né? Tacou-lhe uma vassoura lá no meio das pernas da coitada e botou ela ali, ó. Ficou linda. Então, assim, a gente sempre tinha feito a bruxinha com a vassourinha do lado, né? E ela voando ficou uma graça, né, gente? Então, são ideias que vão surgindo da partilha, né? Uma dá uma ideia, outra faz um comentário, E daí a gente vai somando e vai construindo coisas mais bonitas ainda. Ó, Irene, seja bem-vinda. Iris, Mônica, já dei boa noite, né? Nilzete, a Nilzete não é tua amiga? É. Oi, Nilzete, boa noite. Ó, fechei tudo aqui, deixei um espacinho aqui embaixo pra encher, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Pra ela ficar redondinha por trás. Thaís Ribeiro, seja bem-vinda. Ainda bem que tô com o processo de riso, né? Não, mas daqui a pouco eu falo de novo na linguiça, ela ri de novo. Não. Gente, vou contar. Semana passada, quando a gente terminou a live. Vocês não têm noção do que a gente se divertiu. Eu chorei de tanto rir. Foi muito legal. Muito bom. Faz um bem pra alma rir, né? Mas foi muito bom. Eu não apanhei não, tá, meninas? Eu ia vir disparadrapo hoje, assim, com uma ratadura, alguma coisa. Mas daí eu disse, não, é muito drama pra uma loira só, né? Mas ela não bigou, não. Foi tranquilo. Marrimo. Mas o que foi a semana passada que tu fez? Eu? Eu não faço nada. Eu sou quase santa, guria. Ah, tu costurou o seu peito. Ela lembrou. Eu costurei o chapéu com a rendinha e não fiz duplo. Essa semana ela foi falar da linguiça e eu também escancarei. Só de raiva. Me vinguei, me vinguei. Vingativa você, depois é eu que sou. Miriam, seja bem-vinda. E meninas, assim, ó, continuem, né? Colocando pra gente as fotos do que vocês fazem, né? Em cima das ideias que a gente vai dando. Porque isso aí só ajuda, incentiva cada vez mais, tanto eu quanto a Nisse, a fazer coisas mais bonitas, né? E diferentes com vocês. A gente já tá pensando agora em fazer uma vaquinha, né, Nisse? Pra cozinha, em cima de um vidro. Vocês vão adorar. Pega ali, coelha. É, a gente fez a coelha, mas agora a gente quer fazer... Eu já queria fazer uma pó com uma galinha. Ah, mas você vai fazer uma pó com uma galinha? Calma, Nica. Não, uma coisa de cada vez. Só muda a cabeça, né? Olha só. Pra quem não viu. Essa aqui é a coelha. Tá? Olha o chapéu, olha o detalhe do chapéu. O detalhe da roupa. Ó, o avental todo de rendinha, tá? Só que daí a gente vai fazer uma vaquinha. Mas a vaquinha vai ter que botar um balde ali no coitado coelho, né? Porque como é que tu vai botar um coelho na mão da vaca? E ela é no pote, tá, gente? Ainda não pode rir. Ó. É um potezinho plástico, tá? Nós vamos fazer a vaquinha, mas nós vamos fazer com duas medidas. Pra colocar nesse pote, que é a grande, e a medida é pra colocar no pote pequeno. Porque às vezes a pessoa não tem dificuldade. Esse aqui, né, Nici? Ó. Isso. Ó. Tá com o seu linho, ó. Esse pote de compra-pipino, codona, né? Cenoura. Você se conserva, né? É vidro daí, tá? Aquele que a Nici tem na mão é plástico, tá? Mas a minha intenção é fazer uma vaquinha, uma porquinha e uma galinha. Tãozinho, duzentos e três. Uh! Ceninho. Calma que eu vou tocar de novo. Eu vou dar o ceninho pra... Eeeeeee! Amanhã ela pega o meu ceninho e esconde. Ela vai tocar tanto o ceninho, tanto que eu vou esconder. Não aguento mais nem ouvir. Não, amanhã não, mas na quinta-feira que vem, com certeza. Ah, é ruim, eu trago outro lá da praia. Eu trago o apito. Eu tava costurando aqui, costurando o meu casaco. Mas é tança! Quando eu vi, eu já tinha enfiado a agulha pelo casaco aqui. Ai, ai. Ah, mas isso acontece. Já sou por isso que tem live da coisa. Né? O meu parou aqui, ó. Não consigo mais ler ninguém aqui. Não, live da coelha não tem ainda, tá? Live da coelha nós não fizemos. Até porque nós começamos a fazer essas lives, assim... A primeira live que eu fiz, que é de um Papai Noel num vidro, foi em 2017. Foi. Tá lá no Face. Sozinha. É. Fiz sozinha, tá? Não tinha... Eu não tive ajuda de ninguém. E... Meu marido chegou em casa, meu ateliê era conjugado com a cozinha ali. Né? Porque era onde era a minha sala. Eu desmanchei a sala e botei meu ateliê lá. E ele chegou em casa... E resolveu lavar a louça. Ele melhor que eu. Aí aparece todo o barulho na live, gente. Bate panela e bate prato e cai tampa de panela. Mas mesmo assim eu fiz a live, tá? Então tem a live do Papai Noel lá. Foi em 2017. Depois eu fiquei muito tempo sem fazer live. Depois eu fiz... 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 Fizemos outras lives em 2018. Ficamos de novo tempo sem fazer live. E resolvemos agora em 2019, eu disse um dia pra... Vamos fazer uma live? E resolvemos fazer. E começou a dar certo. Teve uma live que nós fizemos. Deu sete... Sete pessoas assistindo. Isso porque tava meu marido, o marido dela... Fazia a mão. Não fez mais. Mas nós fizemos a live. E o boneco de neve, sabe quando? O boneco de neve... Olha, eu quis mostrar pra vocês o boneco de neve hoje. Mas a... Ai, tem o Papai Noel azul, né meninas? Ó. Vou fazer campaninha. Calma, calma, deixa esse Papai Noel azul. Não, eu vou mostrar. Meninas, vou lembrar vocês. Ela disse, deixa, não deixa, não. Ela mostrou. Ó, tem esse, lembram? Tem várias me pedindo esse Papai Noel aqui, ó. Pra mim se ensinar. Deu? Deu. Ó, fiz a cabecinha. Coloquei a emendinha e enchi, tá? Ó. Ficou a cabecinha bem redondinha, tá? Prontinha pra colar aqui, ó. Ô, Nica. O que que eu ia dizer pra ti que não era mentira? A cola tá quente. Dessa, desse aqui em tom de rosa não tem mais. Eu vou olhar. Nós esquecemos, né? Uhum. Se não tiver, se não tiver, vê se tem um branco. Branco, né? Um bodado inglês branco. Até um gripe rosa, né? É, pode ser também um pedacinho de gripe. Vê se não vai ficar muito feio. Ah, mas aí também não. Tem esse branco com rosa, ia ficar lindo, ó. É, pode ser. Tá, mas aí quanto? É só um pedacinho, porque é só pra frente, ó. Tá, tipo 20 centímetros? Tipo mais ou menos isso. Diretamente de Londres, na Inglaterra, vendo essas fofuras. Ah, que legal. Eu posso dizer assim que inverno. Juliane. Que inverno. Juliane, que bom. Beijo pra ti aí, amor. Tudo de bom, tá? Que tu realmente esteja muito bem aí, muito feliz. Eu vou colocar 20, tá, Nisse? Tá, essa toquinha aqui, gente, é um retângulo, tá? Então, o retângulo tem a medida aqui de 25 por 12, tá? 25 de comprimento, 12 de altura. Viramos aqui, passamos uma costurinha pra dobrar a bainha, tá? Dobramos novamente, ó. Dobramos aqui, tá? Essa aqui é a parte de cima e essa é a parte de trás. Então, aqui, ó. Aqui é onde nós dobramos pra fazer a bainha da frente. Nessa parte de trás, nós passamos uma costura. Aqui embaixo é o pescocinho que vai. Aqui embaixo não vai costura. Só que a Nica vai costurar ali na máquina jurássica dela, que vai fazer um burlinho agora. Aquela que eu tenho desde os 18. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês aqui as orelhinhas, ó, que foram riscadas, tá? E ela já costurou, deixando a partezinha aberta aqui embaixo, pra desvirar, tá? Que são as orelhinhas da toquinha da moia. Eu já vou cortar e já vou desvirar. Ó, meninas, então, como a Nica falou ali, ó. Aqui eu tinha costurado, ó. E só tinha feito a viradinha pra fazer aquela bordinha pra colocar no rostinho. Agora, eu costurei aqui atrás, ó. Agora, vira. Ó. Virei, ó. E ficou pronta a toquinha, tá bom? Bem simplesinha de fazer, ó. Cortei a linha. Uma coisa, nós estamos pensando em fazer um grupo, né? Aqui, negócio das fuchiqueiras. Ó. Um cafezinho. Nica aqui, acho que perdeu a ponta. Tomara que dê. Saiu a pontinha ali. Deixa eu ver. Eu viro, tu já te digo. É, tem que virar bem devagarinho. Quer tacar o pau, Marco Velho? Não, não. Quer tacar o pau, tu vai ver só. Essa até eu vou desvirar aqui, porque... Se a Nica meter a tesoura ali, gente... Se ela meter a tesoura, ela corta a urina. Ah, ela não vai ter dó. Vamos devagarinho. Ó, essa já virou. Tá aqui que eu viro. Não, prefiro me arriscar. Meu Deus. Ai, meninas, tá vendo como ela me tata? Prefiro não me arriscar. Não tinha uma que falava assim? Prefiro, como é que era? Era da novela ou de um... Marise. Olha a nossa amiga Marise, beijo. Ai, gatinha, vem aqui numa quinta com a gente. Ai, é, nega, te convidei pra tomar quinta-feira. Tá vendo? Nós já rimos tanto, Marise. Meu Deus. Ó, se tu vir, eu prometo que eu faço um bolo pra nós depois tomar um café. Vem, pelo amor de Deus. Ainda Deus, tu escolhei qual deles? Cenoura com caldo de chocolate, Marise. Nisso não vale dar cola. Ó, palminha nela. Ó. Esse aqui é franzidinho, né? Tá franzidinho. Maristela, seja bem-vinda, né? A Sônia. Olha quanta gente, olha. Quantas amigas, né, Nisse? Que prazer. Bom, aqui eu já vou deixar ali pra Nica, pra Nica colocar. Aqui embaixo a gente vai dobrar a pontinha, tá? Eu dobrei só até aqui, pra que aqui ficou um, pra franzir aqui fica ruim, tá? Então, eu dobrei a partir daqui, ó. Tá, porque depois essa partezinha a gente arremata pra não começar a... Ah, pra não franzir ali. Franzir ali, que fica muito grosso. Porque aqui já é duplo. Se a gente dobrar e franzir desde aqui, vai ficar muito... Tá? Então, dobra aqui. Posso dar só um pontinho, então, ali. A pontinha e vai alinhavar. Tá, gente? Alinhava com fio duplo certinho. Tá, mas ali eu posso dar um acabamentozinho já, né? Antes de franzir. Dá um pontinho, não alinhava. Daí eu dou outro pontinho do outro lado. Eu dou um pontinho no comecinho ali, dou mais um pontinho no finalzinho daquela costura pra daí sim alinhavar. Dá ali a colinha. Desnoseia ali pra mim. Ó, agora eu vou colar a cabecinha. Pronto, assim não tem perigo dessa. Tá, gente? Deixa a cabecinha coladinha aqui em cima. Ó. Já escolhi o meu ladinho que eu quero pra frente. Deixa eu ver. Esse aqui também é bonitinho. É. Eu vou passar a colinha aqui. Tudo certinho aqui. Ai, as meninas não estão perguntando nada nisso. Elas estão concentradas em mim, né? Nem fiz arte. Morra de inveja. Ai, que isso. Cola aqui em cima e vou segurar um pouquinho. Quando vocês veem, quando a gente vai ver só. Tá dando dum, dum, tá escutando? Dum, dum, coisa nenhuma. Tum, tum. Pior não foi isso, gente. Meu telefone deu pane, né? Tive que comprar outro aparelho. Agora ele toca e eu não sei o que é o meu telefone, tá? Bem loira. Hoje tocou, tocou, tocou. Quando eu atendi meu filho, eu falei assim, Mãe? A mãe não atendeu porque eu não sabia que é o meu telefone, seu tanso. Ninguém me disse qual é o barulho que ele vai fazer? Ora. Até eu me adaptar. Ó. É isso aqui nisso. O quê? Isso. Ó. Então aqui, ó. Eu fiz ali a pontinha, né? Dei um nozinho. Depois eu dei outro nozinho aqui, ó. Pra daí começar a franzir. Tá vendo? Aqui não franze, ó. Aí, com essa bordinha pra dentro, ó. Esse é o franzido, ó. Assim se franze. Quando a gente pega na beiradinha e vai circulando com a agulha, aí é o chuleado. Bom, agora acho que já dá pra botar o pezinho. Aqui, meninas, vocês vão centralizar. Eu, o pezinho tá bem redondinho assim, né? Se quiser colocar redondinho assim, pode colocar. Vem aqui, vai colocar. Primeiro deixa a bonequinha assim, vai colocar um pezinho aqui. Outro pezinho aqui, redondinho. Então, você escolhe se vai querer redondinho, se vai querer mais um pauzinho. Pega a bolinha assim, ó. E aperta. Ah, dele vai ficar mais compridinho, hein? Ela vai ficar assim, tá? Aí você vai escolher. Se quer assim, deixa eu ver o que fica mais bonitinho. O que tu acha que fica mais bonitinho, Nica? Ah, eu gosto de redondinho, porque o rostinho tá redondinho, né? Aham, é mais redondinho. As pernas que nem pisca, que é pra não perder nada. Esse do achatar, eu não sabia também fazer. A Nica que me ensinou, tá? Porque eu achava assim, quando a gente ia fuxir, que ia ficar redondinho e deu, né? Mas a gente pega aqui com a mão, né? E faz assim, ó. Ele vai ficar compridinho, daí chatinho, mas fica bonito também. De repente, é uma ideia pra gente depois fazer um Papai Noel, né, Nica? Meu Deus. Ai, Nica. Ai, meu Deus. Eu tenho tanta coisa pra fazer que... Ó. A minha tá ali. Eu vou vir aonde que eu quero. O pezinho. E coloco ali pra uma seguradinha, tá? A Edna quer bolo. A Edna quer bolo, moras aqui em Palhoça, Edna? Vamos lá, se tu morar por aqui, por perto... Aí eu faço uma Nica Maluca, uma Cuca de Baneu, né? Mostra, diz pra... Da onde que tu é, Edna? Escreve aí pra gente ver. Escreve aí pra ver se tá aqui pertinho, né? A gente já faz um bolo. Quero ver se ela é de Palhoça. Ah, não tem problema. Semana que vem, que amanhã eu viajo, mas eu volto. Edna Alves. É da onde, a Edna? Reni, seja bem-vinda. Olha quantos amigos e amigas, né, gente? Vou colocar aqui. A Cente tá pedindo explicar a cabeça de novo. Ah, tá. Gente, a cabeça, aqui eu fiz um círculo, tá? De 16 centímetros, que eu tive que diminuir. Fuchiquei o círculo, enchi bem. Peguei um outro círculo, tá? Que eu nem lembro ali, Anica, no ponto. De 10 centímetros. De 10 centímetros. Depois de o fuchico tá bem cheio, já, e ter dado o nozinho, eu costurei aqui, ó, um outro fuchico de 10 centímetros, deixando um espacinho pra encher e enchi aqui atrás, ó. É como se ficasse uma nuquinha, né, Nenice? É, pra cabeça poder ficar bem redondinha, tá? Agora, vou deixar aqui, eu vou fazer um pouco de sanção. Cansei de fazer a mão. Gente, ali tem, por enquanto, eu tô com problema ali no cabo da minha impressora e eu vou ter que disponibilizar os moldes pra vocês com medidas. Mas, se Deus quiser, eu quero ver se a semana que vem eu consigo arrumar, aí eu já vou disponibilizar esse mesmo molde e os moldes anteriores. A gente vai salvar tudo, vai fazer tudo novo, digitalizado, salvar tudo em PDF e deixar lá nos arquivos das fuchiqueiras. Tá? Ó. O que que deu, hein? Não, tá certinho, não se preocupe. A Nenice é curiosa, né, hein? Aí, fica... Depois sou eu, ó. Ó. A gente vai riscar os moldes. Não tô vendo nada disso. Deixar abertinho aqui, ó, aonde tem que deixar, tá? Aqui é a cabecinha, aqui é o corpinho. Se tiver alguma dúvida, tu vai passando. Aí são as duas perninhas, tá? E os dois bracinhos. A gente vai passar. Risca. Ó. Deixa certinho, sem costurar, no risquinho, tá? Corta, desvira e agora a gente vai encher. Eu gosto de deixar esse pescocinho aqui, ó. Não porque a gente vai deixar o pescocinho nele. Mas que daí depois, quando a gente for virar e a gente for encher, fica melhor, tá? Pra fechar o pescocinho. Não sei, eu acho, tá? Eu prefiro assim. Que nada, meninas. Mas é porque ela quer que eu dê três pontinhos ali a máquina e depois vire, só pra dar trabalho pra mim. Ela diz, nica, não vai dar trabalho, não. Pode botar esse pescocinho aí. Ai, aqui. Tá pedindo pra cima. Ai, não. Ó. Vocês cuidam pra não desligar a live aí, hein? Mato as duas. Meu Deus. Não é só eu. Tem meninas que estão aí também. Dulcinea e Sandra, sejam bem-vindas. A Su vai para... Mostrando também ali, né? As colocações. Tem a da cabecinha, ela já passou, né? Ah, qual é o tecido da cabecinha, Nis? Pode ser a malha, tá? Filtrita. Pode ser o cóton, pode ser o viscolaicra. Como é que era o nome desse tecido que a mulher falou? Ai, tem nome tão estranho. É, nós não achamos nem a malha, nem o cóton, nem o viscolaicra, mas nós compramos um tecido lá na malharia. A mulher falou o nome pra gente. E como nós estávamos em duas pessoas, as duas pessoas esqueceram. Porque uma loja e uma morena... É um tecido, tá? De algodão. Parece uma malinha, mas ele tem bastante elastano. Estica bem. Ó, eu vou dizer pra vocês como é que eu faria se eu chegasse na loja. Ô, moça, eu quero fazer uma cabeça de uma Mônica aqui, ó. Qual é a malha que tu tens aí que estica? Aí pega lá e puxa lá pra ver se tem uma elasticidade legal. E aí... Uma cor bonita, né, Nisse? Vou mostrar a Mônica pronta. Ó, a pedidos. Essa é a Moniquinha. Olha que fofa. Ela e o seu Sansão. É essa que a Nisse tá fazendo. Agora a Nisse tá fazendo aqui, ó. O Sansão. Porque ali tá aquela faixa verde ali. Você vê se tem uma mãozinha? Aham. Pra senar. Aqui, ó. Não é senando aí, Capitão. Eu fico assim, agoniada. Quando eu tô fazendo alguma coisa aqui, eu já te abri. E ali eu não tô só sabendo o que que é. Gente. A Nisse, você passou de 200. Cadê o sino? Ai, o sino, meu Deus. Passou, minha irmã. Desculpa, desculpa. Que a Nisse bigou. Gente, vocês não têm noção, ó. Uma pessoa quer me deixar angustiada, ela dizer... Ai, não, deixa que depois eu conto. Gente, eu não durmo. Não durmo e eu fico com aquilo na cabeça. Ah, mas ontem fez isso comigo. Pra mim não existe depois. Eu conto ou então nem me fala que vai me contar. Meninas, ontem nós tava fazendo a boneca, vou mostrar. Aí a gente tava escolhendo o tecido, olha só. A gente fez essa boneca aqui, numa canequinha, ó, de plástico. Isso aqui vai lá pra Leíse, tá? Ó. A canequinha vermelha. E a Nisse começou a olhar o tecido, queria olhar o tecido. Falta o lasco, eu deixei cair já. Aí, a Nisse, se teve uma... Ela foi contar alguma coisa que ela tinha visto no Face. De uma de vocês. E eu, curiosa. E ela não dizia assim. Teve uma... Uma quem nesse disco? Não, calma. Primeiro eu vou escolher o tecido. Gente, eu quase partei. Eu quase morri. Bem feito. Hoje eu faço com ela, tá vendo? A menina quer saber o quê? O tecido do Sansão. É o mesmo tecido da roupa da Mônica. É o mesmo tecido da Mônica, tá? Dá licença, deixa ela me ver. Ela quer ser famosa. É o mesmo tecido da Mônica. Tanto pode ser no Unifloc, que é o Melton. E se isso aqui dá? No Microsoft. Dá? É o Microsoft esse. Esse é o Microsoft, ó. Tá? Pode ser no Microsoft. Eu usei aqui o Microsoft Azul Bebê, porque a gente já tem ali, tá? Ó, pequenos detalhes, tá aí com a gente. Dari, sejam bem-vindas. Andréia. Bem-vindas, meninas. Meninas, eu tô me comportando. Se eu tocar muito esse sininho, a Anissa vai sumir com ele. É. Aí eu vou trazer um apito. Ah, eu vou trazer um pandeiro. Vocês me aguardem. Eu tô te comportando, Anika, porque agora tem bastante gente aí, Anika. Depois, se... Não é só isso. Tu tem que lembrar que a live vai correr. Daqui a pouco tá em 10 mil, sei lá quantos mil. E tu tá me defamando aí. Gente, defamada, mas feliz. Aonde compram os olhos? Na MoniCast. Na MoniCast. Mostra ali. O coisa da... O site ali embaixo. Ó, eu vou botar ali pra vocês, ó. Essa é a lojinha que a gente compra os olhinhos, tá? E esse aqui é o olhinho resinado, né, Anissa? Isso, já mostra a referência ali. A referência do olhinho, ó. Tá pegando... Tá meio... Tira de dentro do plástico. Parece que deu mesmo. Ui, como ela é mandona, né? Não, é porque o sonho dela é uma escrava loira. Ó, código 490, tamanho G, tá? Portugal, Lisboa, usando beijo. Beijo, Lisboa. Fátima tá lá? Que legal. Tem gente buzinando lá em casa. Teu marido tá em casa. Não, meu irmão. Será que é meu irmão? Que relação? Tá ali no quadro Pedro Henrique. Atenda aqui. Eu acho que eu recebi visita, meninas. Ah, mas a visita vai esperar. Ah, mas meus irmãos são caminhoneiros, né, Nissa? Tadinhos. Ó, gente. Essa aqui é a cabecinha do Sansão, tá? Já terminei de fazer. Agora eu vou costurar aqui embaixo pra fechar. E já vou fechar ela no corpinho. Vou fechar aqui e vou fechar o corpinho também. Tá? A gente vai costurando aqui. E os olhinhos colam com cola quente? Não. Eu passo a... Porque pra colar melhor eu passo uma cola universal que eu tenho ali. Mas pode ser a cola de silicone fria também, tá, gente? Vocês não estão curiosas pra saber o que aconteceu lá na frente? Não. Ó, eu vou contar. O moço buzinou pra trazer meu marido. Aí ele abriu, ela ouvir da caminhonete que lá baixou e disse assim, Olha, ô Nica, ó, aceita a minha mulher aí que ela vai adicionar o grupo de vocês que eu tô assistindo, mas o teu marido aqui do carro. Então, ele deu o nome dela pra nós aceitar ela. Porque ele tá adorando. Ele tava assistindo com ele no carro, tu acredita? A Deise é de Palhoça. Olha que legal, Deise. Então é nossa vizinha. Conterrânea da nossa terra. Que bairro de Palhoça? Qual bairro? Deise, de que bairro, meu amor? Por que que o meu não diz aqui? Viviane Burmar. Ó, aqui na parte de cima, na parte do corpinho, eu vou dar uma fuchicadinha aqui em cima, tá? Pra depois colar o pescocinho. Meninas, que chique, né? Até os maridos já tão pedindo pra adicionar vocês. Que bacana, Nisse. Será que é porque enquanto elas tão vendo a live, elas ficam tudo quietinhas? Será que nós temos essa fama, sim? Não, né? Ele deu o nome dela. Depois eu vou adicionar. É, os maridos, às vezes... Tu não tem uma live pra assistir hoje, não? Tem. Hoje tem jogo, não. Hoje tem live. Joga na quarta. Meninas, nós não somos faladeiras. Não. Nós somos até discretas. É porque... Homem, a gente sabe como é que é, né? Não posso falar muito, meu cunhado tá aqui, então eu tenho que ficar quietinha. Ó. Fuchiquei ali, agora eu costuro essa partezinha dessa, tá? Pra gente começar a montagem do nosso sanção. Deixa eu abrir. Não, nem que é capaz de dar problema. Deixa assim. Mas vai, vai, vai. É a tua função? É a função? Claro, a tua função é falar com as meninas. O Niki, eu preciso de uma linha maior, porque essa aqui vai me dar problema. Tá, tu queres maior quanto? Quanto maior? Assim? Dá. Obrigada. Aquela ali tava muito pequenininha e não ia dar pra costurar a cabecinha. Já vou colocar mais aqui. Vou costurar aqui. Meninas, quando chegar em 250, eu vou tocar o sininho de novo. Ah, tá. Só pra Niki ficar louca aqui, ó. Quando terminar a live, ela vai dizer assim, meu Deus, vou ter que tomar um remédio pra dor de cabeça. A Niki me enlouqueceu. Eu vou. O meu remédio de dormir hoje não vai ser meio, vai ser o inteiro. Ela vai dormir com o sininho no ouvido. Isso, ela tocou esse sininho alto desse jeito, isso porque eu tenho labirintite, né, meninas? A Cecília tá perguntando se vocês vendem o jolinho. Não, a gente não vende, tá? Tem que comprar, assim, pela internet. Nós compramos. Nossa, o coelho. A coelha? Nossa, o coelho. A coelha da... Aquela grande? É a grande? É a grande? É a grande que ela pediu? É. Não sei. Deve ser aquela grande. Vou mostrar de novo. É a grande do pote. Ó. Tá aparecendo lá, Su? Meu sonho era esconder a Niki. Agora eu escondi. Vira atrás. Ó, mas eu tô pensando, seriamente, em botar um baldinho. Daí quando for a vaca, né, gente? Olha, vaca não tem coelho. Vaca da leite. Tá um baldinho bem lindo. Daí o pote, né, plástico. Então, nós vamos ensinar também naquele vidrinho de conserva, tá, meninas? Aquele que a gente compra no mercado com pepino. Vão lavando, vão guardando. Nada de botar coisa fora, hein? E pra quem tá afim de fazer aquele coelho na cartola... Aquele coelho, ó. O boneco de neve na cartola. É porque na cartola é o coelho. É. O coelho. Eu vou rir. Tá, vamos retroceder a fita. Editando. Editando. Vamos fazer. De conta que eu não falei nada pra quem tá... Vai ter blitz? Vai ter blitz. Aquele... Pô, será que é mais um vizinho pedindo pra adicionar mais uma ali? Agora é a moto, gente. Tá por cima. É, aquele... Ai, meu Deus. Me pariu? Me esbaratina. Eu? Tu quis esbaratinar. Eu tomo remédio pros meus... Aquele boneco de neve na cartola pode guardar aquelas latinhas de leitininho, nescau, tá? Porque a gente utiliza aquilo. Ah, essa latinha do café também dá, né? A gente utiliza aquela lata ali, ó, pra fazer a cartola e depois poder colocar o boneco de neve em cima, tá? Ó, a gente tira, ó. É. Ela é encapada com feltro preto, depois a gente faz a cartola e encaixa o boneco de neve aqui. Porque... E coloca um negócio de... Tinha de molico, né, Nisse? Molico. Porque, na realidade, o boneco de neve, ele tem uma cartola ali em cima, né? Então, eu resolvi fazer ele dentro de uma cartolinha de neve. Eu comprei uma neve falsa, coloquei na cartola, coloquei uns arranjos e coloquei o bonequinho em cima. Agora, gente, eu vou... Eu já saí com a linha aqui em cima e eu vou costurar as orelhinhas. O do primeiro coelhinho, eu não fiz essa pontinha, mas eu fui reparar bem, o coelhinho da Mônica tem essa pontinha redondinha. Então, eu resolvi fazer pra vocês, tá? A gente vem... Vamos ensinar a coelha, né? Vamos! Só que a gente não vai ensinar a coelha, a gente vai fazer a vaquinha naquele mesmo modelo. Tá? E costura aqui em cima, ó, as duas orelhinhas. Ó, a gente vem e costura aqui, tá bom? Eu vou deixar costuradinho. Costuradinho. Ai, tô acenando pra todo mundo, agora eu tenho tempo, ai, que legal. Eu vou acabar com a tua alegria, logo. Não. Não, eu vou. Mandando fazer alguma coisa. Não, eu tenho que atender as meninas. Meninas, eu vou contar pra vocês. Terça-feira eu fui levar a missa no médico. Cara, a gente só ia no médico. Vocês não tem noção de como a gente chegou no carro. Ai. Aqui deu alguma coisa. O quê? Nada. Parou a live, não? Não. Me sim. O quê? Tu acha que eu vou conseguir fazer uma burrada dessa? Ah. Meu Deus, ela não confia em mim nisso. Te conhecendo, Nica, eu acho que tu é capaz de clicar num botão aí e parar tudo. Não, eu tô mandando tchauzinho pra todo mundo aqui, ó. Agora imagine tu com um centro, eu não sei quantas meninas tem aí, com raiva de ti. Não, elas não têm raiva de mim. Ah, mas se tu parar a live, eu não faço outra. Mentira, gente, eu tô brincando com isso. Gente, agora eu tô começando a ficar com calor. Acho que de tanto que eu rio hoje. Mas eu não posso tirar a blusa. Eu tenho que ficar de blusa agora até o final da live. Ô, meu marido, tá... Gente, meu marido tá usando meu face. Apareceu o Nezi Rocha ali, mas eu tô aqui, ó. Ele tá lá em casa. Mas como é que ele consegue fazer isso? Ora, eu não tenho irmã gêmea. A minha gêmea chegou lá. Joselma, seja bem-vinda. Agora tu já sabe, né, minha filha? Ele vai dizer ali qual é o nome da esposa do moço lá, do gê. Agora tu já sabe. Se ele já tá... Se ele já fuçou o teu WhatsApp todinho. Ai, meu Deus, vai ter blitz. Vai ter blitz. Ah, mas foi divertido. Fomos pra Palhoça na praça, meu Deus. Quando nós chegamos no carro... Vocês não têm noção do que nós compramos, mas compramos. Mas foi bom. Gente, nós compramos coisinha baratinha. Ah, sim. Ah, mas assim, ó. Não, sim. O pessoal vai dizer, meu Deus, elas furam as copas. Não, gente. Eu vou mostrar uma coisa que ela comprou. Coisinha, né? Era uma lojinha que tava fechando. É. E tava vendendo tudo com 40% de desconto. Aí ela comprou essa lâmpada aqui pra pensar. Olha aqui, ó. O que que a gente vai botar aqui dentro pra ensinar vocês? Pra gente fazer alguma coisa pro Natal. Olha que legal que é, ó. E vai mudando de ritmo, tá? Aperta aqui embaixo. E ela vai, ó. Olha que fofa. Imagina isso como, de repente, um boneco de neve ou um Papai Noel, alguma coisa aqui. Já imaginou que lindo? Preparem-se, meninas. Papai Noel tá chegando aqui. Não, mas a gente comprou também um bombonier, né? Nesse lindo. Ela teve uma ideia aí de colocar o que foi a Sagrada Família, né? Então, vocês, olha, se preparem que vem muita coisa bonita aí pro Natal. E baratinha também, né? Fácil de fazer. Ai, que calorão. Gente, eu vou ser obrigada a tirar esse casaco. Não tem jeito. Meu Deus, que calorão. Ui, pelo menos abri um pouco aqui. Começou a sessão. Eu não posso tirar a roupa. Eu não posso tirar a roupa toda. Tira casaco. Bota casaco. Tira casaco. Bota casaco. Sabe por quê? Não conta. Não, não vou contar. Não vou contar, não vou contar. As meninas devem imaginar, né? Ela não colocou sutiã. Eu tirei. Sabia. Eu fui pensando o que poderia ser agora de mim. Tava me machucando quando eu cheguei em casa. Tava me machucando. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Ai, agora eu não posso tirar. Yolanda Siqueira. Nica, você é minha parente. Minha família é Rossi também. Olha, Yolanda, quem sabe, né? Pode ser que seja minha parente mesmo. A família Rossi é uma família pequena, não é uma família grande, não. Ó, agora eu vou começar a encher aqui. Isso aqui é a mãozinha. Bracinho dele. Pra gente concluir. Calma, meninas, a live já tá quase acabando, tá? Pode ficar tranquila. O momento não demorar muito. Até porque agora ela vai acelerar, porque ela tá morrendo de calor e não quer tirar esse casaco maravilhinho. Aí ela vai acelerar. Já enche esse aqui pra mim. Mas não precisa se não era pra encher aquela hora, agora eu tenho que encher. Pode encher, porque é do calor. Chega do calor. Enfim, quando eu quero... Ó, mas enche bem, bem, bem certinho. Aqui na pontinha aqui em cima também. Bem arrumadinho. Ah, mas esse aqui era com aquela coisa... Não, não, deixa muito duro porque esse tá molinho. Agora que eu lembrei. É com aquela fibra mais siliconada. Onde é que tu deixou? Não, não sei. Agora não sei. Enche com esse aí mesmo. É porque nós temos duas fibras aqui. Uma com... Aquela de travesseiro. Bem com... É, aquela mais seca, sim. Pra fazer mais durinho. E... E outra... Mais molinha que a gente compra, né, Anice? Bem siliconada. Mas aquela é ruim de encher, porque ela escorrega na hora de encher. Bem chata. A hora que você falou que a Anice tava acelerando, elas tão dizendo, não, não, nós não temos pressa. Mas a Anice tem. Pô, menina, você não sabe o calorão. Ela tá derretendo. Tô devendo pausa. Tendo dentro desse casal. Ai, que... Ô, Su, semana passada mandaram Anice tomar um chazinho, lembra? De que que é? Amora branca. Amora. Nós tamo atrás desse chá da Amora aqui. Amora branca aqui, empalhoça pra ela. Margareta dizendo, diz pra mim que é inchendo. Depois da linguiça, não é isso, não. Hã? Diz pra mim que é inchendo. Não é? Deu, pode costurar ali. Ah, tá. Tá? Enquanto tu costura. Eu vou riscar. Cadê o Microsoft branco que tava aqui? Pra mim riscar aquela coisinha nele. Microsoft tá aqui. Isso. A Anice às vezes fala umas coisas que não dá um branco, gente. Nome tecido mesmo, olha, não tem. Eu esqueço todos. Aqui, ó, ele tem uma manchinha branca aqui, o Sansão, né? Então eu vou fazer a manchinha dele aqui, eu vou riscar. Eu tinha deixado um lápis aqui, mas... A Wanderleia tá fazendo um beijo lá pra Macaé. Beijo, Macaé, Wanderleia. Puxa, longe, hein? Aí a Yolanda diz, nisso, tira a blusa, ninguém nota. É preto? É. Aí vem a Anice desmamicada aí na live. Deus, o livro milhões. Preto, que desmamicada que eu sou. Ó, gente, não é desmamicada não aí, ó. Tá vendo? Viu como ela tirou o casaco? Um pouquinho, mas tirou. Gente, tem uma coisa que eu não suporto. A Anica pegou no meu pé. É sutiã. Ah, eu não sei vocês, mas eu não suporto sutiã. Não. Nós vamos começar a falar também. Aquele negócio aperta aqui embaixo. Quer ver no verão? Aquilo sua tudo. Quer ver aqueles de bojo que inventaram com os araminhos aqui pra levantar. Pra dar aquela sustentação nos caídos. Aquilo aperta aqui, aperta ali. Aquilo, ah não, corta tudo. Aquilo não é de Deus. Aquilo não. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu tiro é o sutiã. Antes de tirar tênis, sapato, qualquer coisa, eu corro pra tirar o sutiã. Me livrar daquilo. A Bita tá dizendo que em loja de produtos naturais vende cápsula de amora. Ah, legal. Obrigada. Vou procurar. Ah, então naquela farmácia de homeopatia ali na praça que eu fui hoje, tem. Obrigada, meu amor. Eu vou lá. Os calorão da Alice não é normal. Isso deve ser menopausa mesmo. Mas eu nem tenho idade pra menopausa. Quem disse? Eu tô novinha ainda. Quase uma... Marilésia, essa Nica não presta. Gente, ela disse que eu maltrato ela, mas vocês veem o que que essa menina faz comigo. Eu que sofro na mão dela. Ela chega do trabalho, eu venho correndo. Nisse! Ela nem fez o almoço, eu já tô no pé dela. Nisse! O que que nós vamos fazer hoje? Calma, Nica, calma. Eu ainda vou almoçar primeiro. Ai, achei que tu não ia comer hoje. É, porque eu chego do serviço uma e pouco da tarde. Eu chego onze e meia. A Glauciene tá perguntando, Nica, se tu vai mandar o arame do Papai Noel. Olha, Glauciene, eu tô olhando essa questão do correio. Eu pedi até pros meninos olharem pra mim. É que essa semana eu tive uma semana muito louca, mas pode deixar que eu vou ter... Eu, assim, eu tô pensando em tirar do rolinho e fazer de um jeito que dê pra colocar num envelope, né? Desse papel pardo. Se eu conseguir, aí eu te aviso, tá, meu amor? Mas eu não esqueci, não. Desculpa, tá? É que o meu telefone tá piradinho, que nem a dona. Eu comprei um novinho, ficou pior. Agora eu não sei nem o barulho que ele faz. Quando toca, pronto. A Glauciene tá dizendo, Nisse, você tem a nota 10. Uma pessoa iluminada. Afinal, todas vocês aí, porque quase ninguém gosta de ensinar. Ah, eu gosto de ensinar. Também gosto. Ah, eu acho tão bonitinho a gente ir mostrando assim. Só que às vezes eu acho que eu sou meio chata, sabe, gente? Eu sou bastante chata. Ó, o negócio do sutiã, a gente tá rendendo papo aqui, né? Também já tão dizendo que não gostam. Ah, mas aquilo ali não era, não. Eu acho assim, ó, chega no verão. Eu uso, mas odeio. A gente sai, quer ver? Quer ver quando a gente vai pra praia. Não é coisa de Deus. Vai pra praia, tá aqueles homens, tudo com os peitos de fora, andando, né? De carção, de surra, na praia. E a gente tem que tá de biquíni. Daí aqueles negócios. A gente coloca um biquíni, aí pra amarrar, aquele cordão aperta aqui e aperta aqui em cima do pescoço. Se a gente vai dar um mergulho, o mar é meio bravo. Fica já metade. A gente paga, como é que é? A gente, ela... Paga peitinho. Paga peitinho, né? Ou paga bundinha, né, Dita? A Dita pagou bundinha. A Dita pagou bundinha. Vem a onda, carrega a gente, a gente sai de lá sem carcinha, sem surtir o peito pra cá. Ah, não, aqui lá não. Nícia, a Marise tá falando que é pra te botar uma blusinha da Paquera e vai cá, você stop. Ah, a blusinha da Paquera, tem? Não, não. A Marise também tem blusinha da Paquera? Tem. Meu Deus. Ai, gente. Marise, faltou tu aqui. Ó, meninas, ali a Nícia tá fazendo Microsoft. Você quer um pelinho, ó. Daí, eu disse pra Nícia, ó, Nícia, na live, ó, tá vendo? Eu vou deitar pra vocês verem ali, ó. Ó, era um pelinho. Daí, só, Nícia, faz com esse outro material pras meninas verem também que dá pra fazer, né? De repente, até feltro também dá, né, Nícia? Pra botar esse branquinho, né? Se elas não tiverem esse material aí, né? É, até... O feltro é um tecidinho que dá, tá? Vou botar aqui. É só que eu não quero deixar ele sem. Uhum. Ó. Eu vou recortar aqui um pedacinho de branquinho pra colocar aqui na orelhinha dele. A gente vai colar, tá? Ó. E o branquinho da barriguinha, tá, gente? Como eu perdi os moldes e acabei esquecendo de fazer o molde do detalhe da orelha, tá, gente? Então, eu tô cortando no olhômetro agora, por isso que tá demorando, tá? Porque eu tô cortando no olhômetro, o da orelha eu não tinha mais o molde. Ó, as meninas que estão chegando agora é essa peça que a gente tá fazendo, ó. A Moniquinha e o seu amigo Sansão, tá? Todo mundo que tá assistindo a gente aí já foi lá no... No... Como é que é? No grupo das fuchiqueiras. Das fuchiqueiras, é verdade. Olha, gente, que lá vai ter videozinho exclusivo lá, tá? É porque as meninas estão pedindo, né, Nisso, pra gente fazer também em outros dias, né? É. Daí a gente pensou em colocar ali no nosso grupo e não atrapalhar as outras que também fazem live durante os outros dias da semana. Porque a intenção nossa é somar, né, gente? E a gente não quer atrapalhar ninguém. O olhinho dele, tá, gente? Eu vou pegar dois pedacinhos de feltro e vou cortar uma coisinha oval, tá? Eu vou cortar aqui no olhômetro também, porque eu vou adaptando pra ver até aonde eu quero o olhinho dele. Eu tenho essa coisa, gente, de cortar muito no olho, e é assim que eu crio os meus moldes, tá? Primeiro eu tô fazendo, depois se der certo eu risco, molde e perco. Aí ela diz assim, tá vendo, Nica? O que dá tu não guardar os moldes? Mas a Nica é responsável em guardar os moldes. É igual a gente com o marido, né? Se der certo foi a gente que fez, se der errado, culpa tua. A Solange quer saber se vocês vão fazer outros personagens também da turminha. Todos? Nós vamos fazer os quatro personagens, né, Nica? E vamos colocar também o que eles trazem nas mãos, tá? Mas a gente vai fazer daí, assim, boneca mesmo, tá? Boneca pra brincar. Aqui é fuchicão. É, a gente vai fazer os fuchicos e depois a gente vai fazer os bonecas mesmo. Cortei duas bolinhas ali de feltro, que depois eu vou colar, tá? Mas já vou colar já. Porque depois eu vou bordar e eu não vou conseguir saber onde é que foi bordar. Depois ela deixa cair, perde e corta de novo. Já vou colar já que é pra não perder. Tu pegou a maquiagem? Pegou? É que a Moniquinha também usa blush. Agora, o rostinho dele ali, ele é bordadinho, tá? Eu vou fazer aqui, vou fazer com canetinha aqui mesmo. Canetinha? Pra mim ter um guia aqui. Tá, mas tu queres que eu bote na agulha a linha preta? Pode botar. Simples ou dupla? Pode botar dupla. Aqui eu vou fazer mais ou menos um guia pra mim poder. Vocês façam aí, gente, um... Eu vou riscar aqui porque senão eu não consigo bordar, tá? Não é meu telefone não, tá, gente? É o da Ardinda. Não? Esse barulhinho não é o meu. Acho que não. De quem que é? Da Ardinda. Não é da Su? Não é da Su? Até o Dinda. É da Ardinda, por favor. Ah, é a Su? O que a gente tem o que se... Não, aqui não pode deixar, não. Não? Não. Ah, não dá o nó na bundinha da linha preta. Sem o nó na bundinha. Ah, porque ele vai por trás, entendi. Ele vai aqui pelo pescoço e saio aqui na pontinha do nariz. Né? Porque eu vou bordar. Aí, eu vou puxar bem pouquinho até eu esconder a linha ali, ó. Aqui, agora, eu posso dar depois um nozinho, tá, gente? Porque aqui, ó, se eu der um nozinho aqui, ele vai ficar embaixo do bordado e não vai aparecer. Aí, as meninas que gostam de bordar agora vão se realizar, né? Nesse rostinho do Sansão. É. Eu não sou muito de bordar assim porque eu acabo me perdendo. Por isso que no artesanato é bom a gente saber fazer de tudo um pouco, né? E ter coragem de fazer, né? É que pediram para a Sueli para mostrar a Mônica de novo para a Nisse. A Nisse quer escutar. Enquanto isso, eu vou bordando aqui. Enquanto elas vão mostrando, eu vou bordando aqui. Ó, Môniquinha. O Sansão. Então, a Nisse está fazendo a carinha dele ali, ó. Está vendo ali, ó? E a Mônica. Gente, foi um animais, meu Deus, parece um velório isso aqui, né? Ó, a Betânia vai fazer o cebolinha para o neto dela. Ai, que legal. Isso mesmo. Estou fazendo, gente. Fazer o cascão. Mas nós vamos fazer o cebolinha. Mas como a tarde. É. Nós como a tarde. A gente vai fazer o cebolinha bebê também, né, Nisse? Daí, semana que vem a gente mostra para vocês na nossa próxima live para ver só como ficou, né? Ele vai ter a toquinha também, né, Nisse? Porque é bebê. Só que ele vai estar em azul. E vai estar uma bolinha, né? Porque o cebolinha tem uma bolinha na mão, né, Nisse? É. Se a bebê dava para fazer uma bolinha bem colorida, tá, meninas? Gente, eu para bordar sou terrível, né? Eu comecei largo e terminei largo. Ainda mais bordar nesse pelinho aqui. Aqui eu vou bordar com pontinho atrás. Eu fiz um risco ali, mas como é pelinho, já sumiu. Ô, Nisse, cadê aquele molde do Papai Noel para mostrar a abinha para as meninas? A Bethânia está pedindo, eu preciso mandar beijo para Pernambuco, lá em Vitória do Espírito Santo. Beijo, Pernambuco e Vitória do Espírito Santo. Êêêê! Toca ali. Toca ali, ó. Dentro do caderno tem a golinha ali. É aqui, né? É. Vocês podem fazer um circulozinho até. Você tem que se dizer o tamanho, né, Nisse? Uhum. Essa daqui? Hora da garrafa. É. Ó, meninas, a pedidos, ó, a golinha, depois a gente vai colocar junto ali no final da live, a gente vai disponibilizar essa golinha que faltou na última, último encontro nosso, que é a golinha que a gente coloca em cima ali do, na roupinha do Papai Noel para decolar a cabecinha dele, né, Nisse? Uhum. Tô pedindo para mostrar isso aqui de novo. A olhinho, a pedidos também, ó, o endereço da Mônica, Mônica Artes, olha ali, ó. E o tamanho desse olhinho, ó, para vocês poderem comprar, ó, código 409, tamanho G, tá? Modelo Turma da Mônica e ali tá o endereço e o site, tá bom? Nossa, o peru. Gente, é tanta gente de fora. É mesmo. Rosana, Maria José, que legal poder contar com tantas amigas aqui conosco hoje. Gente, vocês vão me desculpar, mas assim, para bordar eu não sou aquela exímia bordadeira. Ô, Nisse, dá de fazer com a canetinha ou não dá por causa do pelinho? É, ela não pega muito bem por causa do pelinho. E daí o pelinho começa a dançar ali. Ah, daí vai ficando torto. Por isso tem que ser com o ar bordado mesmo. Esse aqui, deixa eu ver onde é que eu botei o bigodinho dele. O bigodinho ali meu tá torto pra caramba. Nem vou fazer igual aquele. Ela fez torto. E a Aranda Pio, ó, contou. Gente, a gente tem que assumir aquilo que a gente faz de errado. Bora. Fez errado, assume. Poxa, enfim. Essa tintada aqui é não, sai. Marisol, seja bem-vinda. Por que o meu não tá entrando dos grupos, gente? Ai, quanto coraçãozinho. Ai, que lindo. Olha só. Ai, que amor. Gente, então, olha. Estamos fechando aqui o bordado. Aqui eu bordei o narizinho com ponto cheio. A boquinha eu bordei com ponto atrás, tá? E aqui com ponto reto. Tá? Ó. Aí tu vai botar a sobrancelha também, né, Nici? Uhum. Ai, Rosa. Oi, Rosa. Seja bem-vinda. Por que o meu não tá dando isso ali? Por quê? Nici, faz a live aí, né? Ai, meu Deus. Mas que coisa que ela é. Ai, meu Deus. Não conversa perto de mim, sem eu saber, meu Deus. É, porque o teu verdinho não aparece? O meu só aparece verde. Não, mas o meu. Vezinho não aparece. Há pouquinho. Ó, faria parecida. Daí o meu já foi lá. Adriana. Tô acenando pra todo mundo. Ai, eita, tchauzinho, leitão. Ó, a Tânia se descobriu por acaso. Olha que legal. A Tânia, ela descobriu a gente por acaso, Nici. E a gente também começou a fazer. Foi assim, né, Nici? Por acaso. E as coisas foram dando certo. Enchimento da orelha. A orelha não enche. Só vira. É, a orelhinha não enche, tá, gente? As medidas vão andar, as medidas, mas depois vai lá. Ah, no finalzinho da live, Nici, depois manda, tá? Ó, já tá prontinho. Agora é só pingar o olhinho preto. Então, como eu disse, narizinho, tá aqui, pontinho cheio. A boquinha eu fiz com um ponto atrás. Aqui eu fiz com um ponto reto. E a sobrancelinha dele também com um ponto reto, tá? Tava em 200 aqui, perdi até a conta já. Agora, eu vou passar a colinha aqui e vou colar o bracinho. Que grupo é esse. Não, o meu eu costurei. É melhor costuradinho, mas aqui eu vou passar a colinha no meu aqui pra não demorar muito, tá, gente? A Mimas de Mila disse que adora a gente. Que bom, gente. A Roselita, pode deixar a Roselita. Depois eu te chamo lá direitinho, tá? Pra ver a Nici, disse que a gente vai conseguir mandar pra ti o olhinho, tá? Eu vou dar um jeito de levar lá pra ti, tá? Final de semana, daí tu pega lá com o meu filho. Que bom. Que bom que a Roselita mandou. Porque eu não tinha conseguido falar com ela. Gente, aqui eu tô colando, tá? Mas vocês podem costurar aí, tá bom? O meu aqui eu tô colando pra não ficar assim uma live muito... Vai respondendo lá. Pode ir pra Roselita que depois eu entro lá. Não fica uma live muito longa pra vocês não ficarem cansadas. Então eu já tô colando aqui, tá? Ai, a Nici acha que ela é chata, mas ela não é, né, meninas? Ela diz assim, ai, Nica, tem que cuidar pra não ficar muito demorado. Ai, mas quando a gente tá com vocês, não é bom? A Nici fica preocupada. Tá? Ai, ela fica muito tensa. Por isso que ela tá suando ali, ó. É que eu não gosto de incomodar. Ai, eu já gosto. Incomoda nisso todo dia. E final de semana, quando eu chego, meninas, que eu volto. Eu vou, mas eu volto. Quando eu volto. Gente, porque assim, ó. A Nica, ela vai lá pra praia, pra casa de praia dela. Ai, às vezes, sabe que não fosse lá pra... Eu disse, por que tu não me convidou? Eu não preciso convidar. Eu disse, por que tu não me convidou? Família vai quando quer, né, meninas? Eu sou aquele tipo de pessoa assim, queres que eu vá? Queres. Então, me convida. Porque se não me convidar, eu não vou. Mas ela não me convida pra vir na casa dela, mas eu venho. Porque eu sei lá, eu vou lá saber se eu tô atrapalhando, se eu tô incomodando ou não tô. Eu não gosto, né? Isso eu aprendi com o meu pai, gente. É uma coisa assim que eu trago do meu pai. Meu pai não gostava de incomodar o meu pai, olha. E eu acabei herdando essa coisa dele. Eu detesto saber que eu tô incomodando. Mas tu não incomoda? Eu prefiro não. Eu não vou acomodar. Não. Nisso, tu sabe se tem quantidade mínima pra comprar olhinhos? Não. Não tem. É que às vezes não compensa se comprar só uma cartela por causa do correio, eu acho, né? Porque o valor pra trazer uma cartela ou dez é o mesmo, Nisse? Eu acho que é. Pois é, porque daí é assim, meninas, uma sugestão. Até doze cartelas é um preço. Vocês podem se juntar com as amigas mais próximas e dividir, né? Ou comprar outros modelinhos, né? É, outros modelinhos de olhinho. Tem um monte. Tem uma menina que fez uma com outro modelinho de olhinho. Pega ali... Comendo. A Margarete que ama a gente. Pega ali as coisinhas da... Ah, de olhinho? Porque, gente, lá é uma loucura. Lá tem vários modelinhos. Porque a Anisse, elas passam, né, meninas? Claro. E se eu não controlo a Anisse, ela gasta tudo no olho. Tecido. Ó, tem esse modelinho. Tem esse modelinho. Olha as cores. Ó, esses maiores. Aí tem por tamanho, né, Nisse? BMG, eu acho. Ó, esse que parece a gotinha. A gente usou no coelhinho, né, Nisse? Ó, esse modelinho mais assim, redondinho, amendoado, né? Ó, o tamanho. Esse aqui a gente usou demais esse ano pra fazer os coelhos da Leise. Esse a gente comprou muito. Ó, os maiores. Aí lá no site, né, Nisse? Elas vão poder ver. Olha que lindo é esse. Daí o tamanho menor daquele que eu mostrei. Ó, a gotinha no tamanho maior, ó. Ah, esse também é lindo, ó. Aí dependendo do que vocês forem fazer, aí vocês vão escolher o olhinho, né? Ó. Então vai ficando a ideia. Ah, essa cartela aqui é legal. Aqui eu acho que a gente colou o que tava sobrando. Não, não. Ela vem assim mesmo. Ela vem? Ah, esse é um combo, ó. Tá escrito assim, ó. Combo. Daí vem de tudo um pouco. Olha que legal. Os olhinhos são bem lindos. E daí tem o da Mônica, né? De novo pra mostrar. Ah, tá. O código tá aqui, ó. 490G. Monicartes, ó. É lá que a gente compra. Olha que fofo é esse. Então tem muita variedade, tá? E aí vocês podem entrar, né, Nini? Se a gente entra e compra. Ó. Terminei, colei, bordei. Eu vou ali, eu dou um pontinho de tinta, tá? Em cada olhinho. Eu vou deixar secar um pouquinho, depois eu dou um pontinho branco de luz ali em cima. Tá bom, meninas? É porque a luz faz toda a diferença, né, Nini? Eu vou deixar secar, depois tu pega a tinta branca e aquele... Tinta bolinha aqui. Tinta bolinha, não. Ó. O sessão agora tá pronto. Agora nós só vamos terminar a Môniquinha rapidinho. Aqui, meninas, ó. Um detalhe no cabelinho. Tá? O cabelinho dela, eu fiz dois pedacinhos em feltro. Deixa eu só logo. Ó. Tá? Mas primeiro, antes de colocar... Antes de colocar, eu vou... Colocar a toquinha. Ó, lá vem a docinha, né? Se deixar a docinha entrar, ela vai lá. Ó. Coloquei a toquinha aqui. Pra ver aonde eu vou botar meu olhinho, tá? Meu olhinho. Meu cabelinho. Pra não ficar torto. Primeiro eu ajeito bem a toquinha. Ajeitei a minha toquinha. O cabelinho não tá torto. Vou ver aonde que eu quero a toquinha. Vou botar um pouquinho mais pra trás, pra aparecer mais o rostinho dela. Eu venho aqui e coloco. Eu vou fazer pra cá, pra vocês poderem me ver. Ó. Eu vou levar... Seguro aqui, pra não sair do lugar a toquinha, porque eu ainda não colei. Levanta aqui, eu vou colocar o cabelinho dela aqui, pra ver se entra dentro da toquinha e se fica bem centralizado aqui, ó. Tá? Eu tô trabalhando de ponta cabeça, então eu nem tô conseguindo visualizar bem. Mas antes de colar, eu vou virar pra mim e vou centralizar. Venho com a outra partezinha do cabelinho dela e coloco aqui. É colado, né, Nisse? É. Vamos supor que esteja centralizado, eu não tô vendo. Ah, é aqui que eu quero, eu coloco um alfinetezinho aqui. Outro aqui, pra segurar. Dou uma levantadinha e colo. Aí, eu posso tirar a toquinha e posso colar o resto, tá? Eu vou ver se é aqui mesmo o que eu quero. Agora que eu vou acertar pra mim, tá? Porque não estava virada pra mim. Deixa eu botar o pontinho de... Pode botar o quê? A bolinha branca? Não, deixa que eu ponha. Por favor. Gente, olha, eu vou... Eu vou sair do recinto. Por favor, deixa que eu ponha. Eu vou escuritar. Depois ela me botou. Deixa que eu ponha. Deixa que eu ponha. Deixa que eu ponha. Ó, que eu vou tocar o sininho. Ó, as meninas perguntaram essa questão do olhinho. Aonde não tem esse olhinho resinado da Mônica? O que eu fiz, ó? Pode ser com feltro também, né, Anice? Depois a gente vai disponibilizar o modelinho lá também, ó. Eu peguei aquele tecidinho que a Anice fez a barriguinha ali do Sansão, ó. E cortei no modelo do olho. Daí, depois é só dar a bolinha, né? Com a tinta preta, como a Anice fez no Sansão. Só que aqui, ó, o formato do olhinho da Mônica é diferente. Aí o que vocês podem fazer? Faz no feltro. A gente manda o tamanho, o molde direitinho. Corta no feltro branco. Aí faz com a bundinha do pincel de preto. Depois bota a luzinha também. Não, não é a bundinha. É a bundona, então, porque é um baita do coisão ali. Pode ser o rabão ali do pincel. Pronto. Tem que pintar uma bolinha assim, ó, grande, ó, ovalada. Ah, moleza. Não, não é o pinguinho. Ai, gente, tá vendo como ela me trata? Ó, agora eu virei pra mim e acertei de forma correta, né? Então, agora eu vou dar um pinguinho de tinta, de tinta, ó, a Anica me deixou nervosa, de cola aqui embaixo pra colar, pra fixar já esse cabelinho aqui, tá? Pra ele não mexer mais. Vou levantar aqui e vou colar ali também. Gente, eu tô falando assim, mas vocês que podem fazer de outro jeito que vocês acharem melhor. Mas eu tô fazendo assim, ó, pra depois ficar certinho. A medida da toca. Ah, Anice vai colocar lá a medida que ela, Anice, na live, ela já disse, né? No finalzinho ela vai colocar pra vocês, aí tem a medida ali no, naquela folhinha de sempre. Não, não é a de sempre, é a outra. Vou falar da linguiça de novo, hein? Não é a mesma, foi eu. É, a linguiça também não é de sempre. É a outra. A Maria Nadir disse que é de Belém, que ela fez a... Que ela tava ansiosa pela aula, ela já comprou os olhinhos da Mônica. Ai, que legal. Ó, ficou assim as duas partes do cabelinho. Tá, você pode pegar a cabelinha. Retomar, retomou. Ó, vou mostrar pra vocês. Hoje eu fui comprar pra Anice, ó, e a moça me vendeu ela maior, ó. Tô vendo a pontinha maior. Ó, a da Anice, ó, é bem fininha, ó. Então amanhã eu vou ter que ir lá trocar. Elas são idênticas, tá? Mas só que a ponta tá diferente. Isso. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Pode ser com tinta e pincel. Voltou os nós, letrinhas. Tá? Tinta e pincel. Ou a gente vai fazer com a canetinha mesmo. Dá essa caneta aí que eu vou pegar. Rabão do pincel, a Solange tá rindo lá, ó. É rabão mesmo, é cuzão. Pronto. Aqui, ó. Olha só, de repente até do lápis, assim, ó. Bota a tinta ali, pá! Carimba no olho da Mônica. Ó. O cabelo é feltro, sim, tá, Suzana? Mas aqui a gente vai fazer uns fiozinhos... Graças a Deus. A gente tem que saber por que ficou assim. Tá, por quê? Porque a Mônica, ela tem um fiozinho de bebê. Todo bebê tem aquele fiozinho de cabelo, né? Então a gente faz ali, ó. Três fiozinhos saindo ali do meio do cabelinho dela. Tá? E é isso. Acabou ali. Agora eu vou vir aqui. E vou fazer o fechamento aqui da minha toquinha. Pode ser aqui e aqui. Tu vai franzida aí, Nisse? É. Eu vou fechando e vou encaixando ela aqui embaixo, tá? Ó. Pra ver se ela tá bem encaixadinha. Aqui. Deu? Deu. Então eu vou arrematar. É como se a toquinha entrasse dentro da cabecinha, né, Nisse? Pra dar um acabamento bonito lá atrás. Isso. Ela vai... A gente vai arrematando e vai encaixando essa partezinha da toquinha ali dentro da partezinha de baixo. Né? É como se fosse um conjuntinho. Ela vai dando a saída. Ó, Nisse, a Solange tá dizendo que tu é muito engraçada. Não vi nada. Sabe nada. Gente, eu entro dentro daquela prefeitura de manhã pra atender que eu pareço uma doida. Eu já entro dançando lá dentro. Entro dançando, entro cantando. Mas é porque eu penso assim, poxa, eu tenho que trabalhar, né? Então, se eu tenho que trabalhar, vamos trabalhar feliz, porque se não, se eu entrar lá de mau humor, xingando, né, claro, tem uma hora ou outra que você, né, fica meio irritado, fica meio passado. Mas se eu chegar lá xingando, brigando com os meus colegas de trabalho, que não tem nada com isso, gente, com os meus problemas, eu vou pesar mais o ambiente deles e o meu. E não fica saudável pra ninguém, né? Então, eu chego lá brincando, rindo, a gente já ri e tá tudo bem. A Tereza tá perguntando se é feltro, que ela chegou agora. É feltro sim, Tereza, o cabelo? O cabelo, sim. Agora eu vou dar aquela passadinha básica de blush aqui, antes de colar a toquinha, que é pra não ter perigo de pegar na minha toquinha aqui. eu vou passar o blushzinho, né, deixar ela coradinha, porque toda bonequinha merece um blushzinho. Meu irmão tá lá em casa, Aníssima, esperando, morra de inveja. Aquele loiro lindo de zóio azul. Tá aí o Niltinho, não tá assistindo nós? Tá, mas eu vou dançar, claro. Ah, tá. O Neto e a Ana Laura. Niltinho, beijo. Altos alemão. Laurinha, beijo. E pro Neto também, né? É, o Niltão Neto. Estão lá me esperando, ele é caminhoneiro, gente. Chegou agora, tava viajando. Vem me ver, vem ver a mana. Tem gente que perde tempo. Tem gente que acha que é importante. Pronto. Fala, fala. Ó o veneno. Limpa aqui do ladinho, aqui nisso, ó. Ó o veneno ali, correu, ó. Meninas, vocês estão vendo o veneno ali caindo na boca dela, ali da inveja? Ó, vou limpar aqui, ó. Tá correndo aqui, ó. Correu. Aí, veja, Marta. Tô me cuidando. A minha, a minha, a minha. Tu só tem um, eu tenho duas irmãs. Ó que eu abandono, vou correndo pra lá. Tu não vai tá me abandonando. A Marisa Oliveira tá dizendo que é a primeira vez que ela é nova no grupo. Seja bem-vinda. Esperamos que você retorne sempre. Todas as quintas, às oito da noite. Todo mundo retorna com essa dupla aí de doida. Ela disse que amanhã vai ver do começo, que ela chegou agora, né? Aí ela vai ver a linguiça. A linguiça foi a melhor parte de hoje. Pronto. Tem um monte de gente chegando agora. Ó. Colei a cabecinha, tá? Aqui agora eu vou colar a orelhinha. Eu vou dar um piquezinho aqui dentro pra colar aqui lá na outra. Boa noite, Roberto. Tá dando boa noite pras meninas. Boa noite. Boa noite. Ó, as meninas. Porque tem meninas e meninos. Super poderosas. Quatro meninas e meninas. É. E a gente vai... Ali eu costurei. Aqui eu também vou colar, tá, gente? Aqui vocês costurem, tá? Aham. Só pra adiantar, né? Só pra adiantar, tá? A Mara tá perguntando se tem olho de gato. Eu nunca... Olho de gato? Deve ter. Deve ter, Mônica. Não, não foi a Mônica que perguntou. Foi a Mara que perguntou. Eu tô já com a Mônica aqui na minha frente. Eu dei tanto olhinho, gente, que vocês não imaginam. Meninas, assim, a curiosidade é uma coisa legal. Entra lá no site da Mônica, né? Nesse, vai olhando tudo. É muito bacana. Teve uma tarde que eu ia nesse câmera no sofá, olhando. Poxa, cada coisa linda. Mas você também é muito divertida, né? Sou. Eu sou uma peste. A Tânia Maria disse. Vocês vão ter oportunidade de conhecer nós duas pessoalmente. Vocês vão ver que a gente é pior ainda ao vivo. Muito pior. Eu tô me comportando. Ô, meu Deus. A família aqui falando bem pior. Gente, vocês nem sabem. Eu fui correndo lá em casa tomar banho. Aumentei meu cabelo. Quando eu sequei, gente, meus cabelinhos ficaram tudo assim elétrico. Siniste, como é que baixa isso, gente? Eu fiquei elétrica. Ó, colei já as duas orelhinhas, tá? Essa aqui eu colei. Essa, a outra, eu costurei. Tá? Mas como eu tô querendo adiantar a live aqui pra vocês. Aqui eu vou passar um pouquinho de blush. Pega aquela cola universal ali pra mim. Aquela tubinho vermelho. Tá no quadradinho de cola. Era pra tá aí. Essa. Isso. Passei um pouquinho de blush, porque eu gosto. Tá? Vou passar um blushzinho nas minhas bonequinhas mesmo. A Margarete disse que se Deus quiser um dia ela vai conhecer a gente. Vai sim, imagina. Vai. Ó. Vai te divertir muito. Vai querer. E quando querer, aí a gente vai bagunçar tudo junto. Eu vou botar um pinguinho de luz no meu Sansão. Não quero mal pra ninguém. A Sandra disse que é a primeira vez que ela tá aqui com a gente. Se tem um molde, né? Pra gente fazer. Tem sim. No final da live a Anice disponibiliza sempre, tá? As medidas, tá? Porque é tudo fuchico, tudo círculo, né? Não, o Sansão tem um molde. Por isso que eu quero ver se essa semana eu consigo um lugar, tá? Porque a minha impressora, eu preciso comprar os cabos, porque eu não encontrei mais os cabos da minha impressora. Porque eu fiz uma reforma. Aceitou o que da treininha ali? Eu tô falando... Eu fiz uma reforma na casa e perdi os cabos. Então, vou ver se eu arrumo um lugar que salve esse molde... É... Molde. Bem feito. Ela me corrigiu. Meu Deus, ela foi... Eu quero falar bonito. Igual as moças do Jornal Nacional. Que salva os moldes... 50 anos. Em PDF? Mariles. Ai, que legal. Pra mim poder deixar pra vocês lá no grupo. Porque daí é só vocês imprimirem. Porque realmente fazer esse moldezinho aqui, tudo por medida... Já faltou o bolha. A Marilesia também quer conhecer a gente. Ela pega ali. Faltou o bico ainda. Tem que fazer. Pega um pedaço de vela pra mim, branca. Ela deixa pra... Eu disse. Quando eu vi as coisas, ela disse assim... Nica, deixa pra fazer na live. Eu esqueci. Ela me bota de rápido pra cima aqui pra pegar as coisas. Já imaginou se filma eu assim nessa posição? Ai, meu Deus. Tira a casacola. Eu ia dizer pra Sueli... Virar, né? A busanfa. Ninguém, né? Aceitou até hoje. Até hoje o que a Clenilda perguntou ali? Que não entendia. Clenilda, você colocou ali, ó. Ninguém, né? Aceitou até hoje. Aceitou o que, Clenilda? De repente, como amigo. Mas como amigo não dá mais. Só lá no grupo as fuxiqueiras que dá. Ah, se for no Face não dá mais. Daí tu tem que aceitar. Aí tu tem que entrar no grupo as fuxiqueiras. Daí a Anice vai... Vou marcar aqui, tá? Clenilda. O que que acontece? No Face... No Face existe um limite de 5 mil amigos, tá? Quando a gente atinge esse limite, você não pode adicionar mais ninguém, tá? Não dá pra adicionar. Mesmo que a pessoa te mande convite, você não consegue adicionar, tá? Porque quando você clica em confirmar, o Face manda um recado e você não pode adicionar mais ninguém. Então, não tem como, tá? Mas lá nas fuxiqueiras, se tiver 10 mil, 20 mil, lá dá pra adicionar, tá? O biquinho dela eu fiz em EVA branco. Pode ser no feltro? Pode, tá? Eu prefiro fazer no EVA. É porque eu tenho o EVA aqui. Então, eu vou fazer no EVA. Mas pode fazer no feltro. Sim, Sônia, os moldes são todos disponibilizados depois da live, tá, amada? Pega... Lápis? Não. Agulha grande. Uma agulha grossa aí pra mim. Uma agulha dessa, sim? Isso. Agulhão, né? Não, mas ela não afina, ela é mais grossa. Gordinha, sim. Tem alguém chamando? Pois é. Eu vou ver. Aqui. Aí eu vou fazer a parte... Ah, vou mostrar a Aninha, vou mostrar a Aninha. Olha quem veio ver nós. Gente, essa é a minha sobrinha, essa é a loira linda, olha só. Essa é a Ana Laura, ó. Ela veio assistir a live com a Tia Nica. Ó. Nós estamos fazendo essa boneca ali, Ana, ó. Que bonito. Bonito, né? Aí o que que acontece? Eu vou pegar essa parte aqui do biquinho e também vou riscar no EVA, tá? Daí eu vou ensinar um truizinho ali pra vocês... Ah, mas tem um monte de gente assistindo a gente hoje. Olha que legal. A Ana Laura se encantou, achou tudo bonito. Oito anos é uma idade bonita também, né? Oh, saudade. Oh, saudade. E isso aqui. Gente, eu gosto de riscar com uma agulha, um alfinete, porque daí assim, ó. Ele só marca o EVA, mas ele não escurece. Então, depois pra mim cortar fica fácil. Dá aquela tesoura. Aí o que acontece? Não mancha, né? Porque às vezes o lápis, esse 6B é ótimo, né? Mas o problema é que ele mancha. Ele mancha. Então, risquei ali o moldezinho. E ele fica bem facilzinho de cortar. Olha isso, já estão dizendo. Tu é linda. Que vale. Que tu é linda. Uma princesa. Obrigada. Aí agora, pra cortar por dentro, eu vou dar um piquezinho aqui, ó. Em cima, tá, gente? Mas que linda é aquela boneca que a gente fez pra botar a boneca, né? Dou um piquezinho aqui em cima. E vou começar a cortar aqui por dentro. Pra fazer aquela voltinha ali do biquinho dela, tá? Ó. Tu provou os calçados? Deu certo? Eu vou cortar. Ai, que bom. E a saia? Não. Depois nós vamos lá pra lá. Não. O neto tá ali também? Não. Ó, o neto não veio. Ó, a Anissa, o neto não veio. Vê só a Aninha. Gente, a Ana Laura é charada a Ana Luísa. São as Anas. Qualquer dia a Anissa também vai trazer a Ana dela. Minha Aninha. Tô saudada da minha Aninha. É. A minha Aninha tem 8 anos. A Aninha da Anissa tá com o que? 8 meses? 8 meses. Olha a diferença. Ó. Que vario. Ah, eles tão falando aqui que tão gostando da live. Que acharam bonita. A Aninha tá curiosa pra saber o que vocês colocaram dela. Agora eu... Eu... Bom, eu vou colar aqui com cola quente. Geralmente eu colo EVA com... Ah, é no grupo, a gente vai olhar. Com aquela super bonde. Tech bonde, tá? Só que eu não sei porque cargas d'água, alguém usou a minha cola e deixou vazado e colocou a tampa. E nisso a tampa travou. Tá? E agora não abre mais. Então, eu vou me arriscar e vou colocar aqui um pouquinho de cola quente, tá gente? O que que eu faço aqui, ó? Eu tenho essa partezinha que tá solta do biquinho que eu abri pra cortar. E tenho essa partezinha aqui que tá lá no molde, tá? Ó. Eu coloco aqui no meio. Eu vou colocar aqui. E vou dar um pinguinho de cola ali pra colar, tá? Se for cola quente, gente, tem que ser bem pouquinho, tá? Se for a Nica, a Nica bota bastante e cola os dois dedos juntos. Fica perfeito. Tá? Só cola ali dentro. Aqui, essa partezinha aqui, ó, elas ficam separadinhas. Que é onde eu vou passar cola e vou colocar aqui no circulozinho, ó. Tu pode fazer pra tua boneca, né? E coloco no circulozinho. Fazer um cabelo direitinho aí, Nica? Não dá, dá de ver legal. Eu não sei onde é que tá a câmera. Não, tá aí certinho, tá aí certinho. Tá, tá certinho. Então eu vou passar a colinha aqui. Toda a Quintana. Sério? Sério? E teve até uma amiguinha tua, pequenininha, que ganhou uma boneca nossa. Que ela tava assistindo a nossa live. Quem? A filha da Geórgia, né, Nisse? Quem é? Quem é? O nome dela é? Laura. Laura. Ah! E ela ganhou uma bonequinha que a gente tava fazendo na live, porque ela tava assistindo e comentou. É. O que a Nisse falou? Ah, ela colocou pra Nisse que ela tava assistindo a live dela. Ela é filha de uma amiga da Nisse, da Geórgia. Ó. Daí a gente mandou uma cartinha pra ela com a boneca. Uhum. Deu, gente, ó. O biquinho meu aqui saiu meio tortinho, tá? Ó. Aí depois eu vou fazer outro, vou arrumar, por isso que eu vou botar só um pinguinho de tinta ali, bem pouquinho, só pra segurar o biquinho mesmo. Não vou colar. Tá? Depois eu vou fazer outro aqui, só pra vocês terem noção de como vai ficar. Mas antes eu vou colocar aqui, ó, a gente fez tipo um... Não é um babadorzinho. É... 20 centímetros nesse corte, tá? Tipo uma golinha. É. Um bordado inglês, tá? E a gente vai colocar aqui só pra dar um charmezinho nela. É mais ou menos isso aqui. Ó, toma de Joinville nisso com a gente. Sério? 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 Tem até da... Inglaterra hoje. Não é? Londres. 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 Argentina. Pessoal de Minas. Olha, a gente curricou legal aqui hoje. Hoje deu pra curricar. Ah, ela tá pedindo pra tu mandar beijo nisso, a Iracilda, pra Natal, no Rio Grande do Norte. Terra linda que eu ainda quero. Deu prazer te conhecer, gente. Quero passar umas férias lá. Se Deus quiser, eu ainda quero ir. Olha o veneno aqui do ladinho da boca da Nica. Eu já estive lá. É lindo. Não é, Nica. Eu não é. Mas eu vou. Londres, olha que legal, pessoal. Eu vou, se Deus quiser eu vou. Ó. Tá? E vou colar aqui. Um pescocinho aqui na frente. Passa um pouquinho de cola. Colo o pescocinho, ajeito, lindo. Olha lá que lindo tá ficando, Ana Laura, ó. Ali também pode botar um gripe, né, Nice? Pode botar um bordado inglês branco, ou um bordado inglês rosa. Ou um babadorzinho, se quiser. Porque como ela é uma bebê, pode fazer um babadorzinho, né? Pode fazer até em crochê, né, Nice? Quem gosta. Tudo pra Nica é crochê. Crochê. Mas é dança. A Nica me deixa nervosa, eu falo errado. Tudo pra Nica é crochê, crochê. Quem vê, pensa que ela faz muito crochê. Eu fiz, olha que eu vou mostrar pras meninas. Eu fiz uma pista pro meu neto de carro. Daí a gente cola aqui. Santa Quitéria Maranhão, manda beijo, que a tua colega tá pedindo. Santa Quitéria. Santa Quitéria? É. Maranhão, gente. Beijo, Maranhão, já fui. Terezinha tá pedindo. Terezinha. Beijo. Eu estive em São Luís, aí no Maranhão. Olha que lindo que ficou, Maranhão. De passagem, mas fui. Ficou muito lindo. Agora, o que que a gente faz? Ó, tô todo novo. Vê ali se tá aparecendo. Eu tô vendo, Nice. Eu já tava com... Não, mas tá certinho, Maranhão. Tá? Eu vou colocar ele aqui. Ó. A gente coloca ele aqui no pezinho dela pra segurar. Tá? Ó, deixa eu ver se a bonequinha que a gente fez, sabe? Ó. Não tem problema. Coloco aqui. Tem internet. Deixa eu virar assim, mais ou menos, pra vocês conseguirem acompanhando o que eu tô fazendo. Aí, eu vou vir com a mãozinha e vou colar aqui em cima, ela segurando a orelhinha dele. E a pontinha da orelha fica pra cá. Nisso, tu cola a orelhinha e depois tu cola a mãozinha em cima da orelhinha, né? O quê? É, eu passo um pouquinho de colinha aqui. Isso. Aí, vai colar a orelhinha do coelho. Aí, eu vou colar ele na posição que eu já achei, tá? Ah, eu quero ele aqui. Então, a gente dá uma seguradinha nele aqui, não precisa passar muita cola. Tá? Depois, põe só a mãozinha. Isso. Aí, agora, eu passo a colinha aqui atrás, na mãozinha. Ó, tuas amigas estão te dando parabéns, que foi muito legal ali. Minha amigas. É, as amigas Anice, ó. Sabia que uma das minhas amigas, ela viu. Que legal, até tuas amigas da escola, Ana. Então, a gente tá ficando conhecida mesmo, palhaço. Colei aqui em cima da orelhinha, tá? Que ela tá segurando o sançãozinho dela. Pega a outra mãozinha, passo colinha também. Que lindo. Venho aqui e colo aqui no ladinho. Tá? Tá pronta, Anice. Uhum. Tá pronta. Agora, Anice vai botar uma do ladinho da outra. E concluímos a nossa tão esperadinha Moniquinha. Põe a outra do lado, Anice. Vou botar, calma, deixa eu arrumar a bagunça. Vou botar isso pra lá. Ó, isso aqui é legal tu colocar na folha depois pra elas saberem o tamanho. Gente, essa aqui, essa que eu fiz hoje ficou maior, né? Claro, um pouco maior, porque eu fiz... Acabei fazendo com outras medidas que diminuí, mas essa aqui, então, provavelmente eu vou diminuir um pouco ali no molde. A hora que eu passar pra vocês, eu vou ter que diminuir um pouco as medidas pra ela não ficar muito grande, né? Acabou aí embaixo ela ficando muito grande. Mas é isso aí, meninas. Ah, elas disseram que tu arrasou nesse. Assim, ó. Ficou muito linda. Os dois tamanhos ficaram bonitinho, ó. Né? Foi mais pertinho, abraçadinha, ligade. Isso, bem. Isso, olha que fofas. Né? Éêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! As duas ficou bonitinho. Não toco mais o sinosco. Eu adorei, né? Eu adorei. Adorei estar aqui com vocês, tá, gente? Quinta-feira que vem A gente vai fazer Esse papai noelzinho aqui Tem alguma coisa disso? Eu não sei se vocês querem coisa de natal Ou se vocês preferem outra coisa Vão colocando no grupo, né, Nisse? Durante a semana a gente se organiza e faz, tá? Eu vou fazer, acho que eu vou fazer Uma enquetezinha pra ver o que vocês querem Se vocês querem o cozinheirinho Ou se vocês querem alguma coisa Alguma outra bonequinha, né? Mas aí a gente vê o que vocês querem Ou pode ser o cozinheirinho Ou O agulheiro Ou a vaquinha no pote Ou a vaquinha no pote Vamos ver o que a gente vai votar Se bem que a vaquinha no pote eu não tenho pra mostrar O que nós vamos fazer, né? Igual a coelha, só que a vaquinha Mas daí elas não tem como votar Numa coisa que elas não estão vendo, né? Mas o vestido elas estão vendo Comprar aquele bilhete premiado lá Que eles vendiam aqui Da loteria O preço pra vender, Nisse O que? A moniquinha Ah, não sei É como a gente diz É um... Depende do tecido que tu vai fazer E quanto que tu vai pagar Tem que calcular isso aí, gente Tem que pegar, calcular Tem tecido de 24, tem de 30 e pouco Depende da... Vê o que tu vai gastar Quanto tempo tu vai levar pra fazer Né? Então, tudo Tudo que a gente tem que adicionar Ao preço Desliga lá A coisa Não vai queimar A gente sai feito doida daqui Ó, meninas Beijo, ó Um beijo da Aninha Que veio visitar a gente Adoramos também Desculpa a bagunça, tá? Mas semana que vem Eu faço tudo de novo Tchau Tchau Então, assim, ó Um beijo grande pra vocês E a gente tá esperando vocês aqui de novo Quinta-feira que vem, tá? Quem não participou Participa lá Vem bonecar com a gente Vem fuxicar com a gente Entra lá no grupo das fuxiqueiras Que vai ter videozinhos Não são lives, tá? São videozinhos Rapidinhos Rapidinhos Só explicando pra vocês Algumas coisinhas novas Um beijo grande Beijo, gente Fiquem com Deus, tá? Tchau Tchau